ordinária da 19ª Legislatura. Componho o quórum desta reunião, deputado relator Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, de forma presencial e de forma remota, compondo o quórum, deputado doutor Elita Arquínio e, como participante, também deputado Elismar Prado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, concedera aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Maurício Dallanese, diretor da CEMIG-PAR, na condição de testemunha para esclarecer sobre os fatos investigados pela comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Maurício Dallanese e o senhor advogado, doutor Marcelo Leonardo. A presidência convida a tomar assento à mesa e a reunião de sábios, diretor da CEMIG-PAR, na condição de testemunha, a presidência convida a tomar assento à mesa e a presidência convida a tomar assento à mesa e a presidência convida a tomar assento à mesa A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião, disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência, profissão. Por favor, seu Maurício. Boa tarde, meu nome é Maurício Dallagnese, eu tenho 38 anos, eu resido em Belo Horizonte, e eu atualmente sou o diretor adjunto de Estratégia e Inovação Ambiente e diretor da CEMIGPAR. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao deputado relator Sávio Souza Cruz para seus questionamentos, que julgar necessários. Boa tarde, presidente. Queria cumprimentar os colegas presentes, o presidente desta comissão, deputado Carlos Soares, deputado Beatriz Serqueira, deputado Elita Arquínio, que participa também remotamente, deputado professor Cleiton, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, senhor Maurício, doutor Marcelo e a todos que nos acompanham, meu boa tarde. Sr. Maurício, verificando seu currículo, percebemos que o senhor nunca havia ocupado uma vaga de executivo no topo de qualquer empresa, e foi selecionado como diretor na CEMIG, maior distribuidora de energia da América Latina. Como se deu a escolha do senhor para ocupar inicialmente o cargo de diretor adjunto de Estratégia Meio Ambiente e Inovação? O senhor passou por algum processo com apoio de algum headhunter, por exemplo? Boa tarde, deputado. Eu fui convidado para ingressar o quadro da CEMIG pelo diretor-presidente, e eu não passei por processo de headhunter. Em comunicado emitido ao mercado pela CEMIG, em 11 de dezembro de 2020, foi informado sobre a sua eleição para exercer a função de diretor da CEMIG-PAR, diretoria responsável pela condução das participações acionárias da CEMIG em outras empresas. No mesmo comunicado, é informado que o senhor já ocupava o cargo de diretor de Estratégia Meio Ambiente e Inovação, cargo que o senhor acumula até hoje. Por fim, cita que o senhor ocupou cargos de liderança no BBVA, no ISACETEP, instituições nas quais o senhor Reinaldo Pazanese também atuou. O fato de o senhor manter uma relação tão próxima ao presidente foi determinante para essa indicação? Esse fato teve mais peso, eventualmente, do que a sua qualificação para a função? Deputado, em dezembro de 2020, eu fui eleito para essa posição de diretor da CEMIG-PAR, essa eleição é feita pelo Conselho de Administração da CEMIG. Eu tenho consciência que o meu nome contou com o apoio e a recomendação do presidente da CEMIG, mas a eleição é feita pelo Conselho de Administração. Essa parte formal, a gente tem cara de idiota, mas não é tanto, não. A gente sabe, sabe, que é indicação pelo Conselho. Mas a gente sabe que o nome é apresentado ao Conselho por quem é de direito, quem representa o acionista majoritário. Então, eu quero objetivamente. Então, foi o senhor Reinaldo que pôs o seu nome para ser apreciado pelos conselheiros. Deputado, eu tenho conhecimento que o meu nome contou com o apoio do Reinaldo para a eleição. Contar com o apoio significa encaminhar o nome, é isso? Eu não participei da minha eleição, porque essa eleição é conduzida pelo Conselho de Administração. Eu não participei. O senhor não sabe como o seu nome chegou ao Conselho. Deputado, eu tenho conhecimento que o meu nome contou com a recomendação do diretor Reinaldo. Eu não quero saber que se recomendou, se apoiou. Quem mandou o nome para o Conselho? Deputado, eu não participo da reunião do Conselho que deliberou sobre a minha... O senhor não sabe. O senhor realmente acredita que nós vamos acreditar que o senhor não sabe quem encaminhou o seu nome para a aprovação do Conselho? É isso que o senhor está dizendo? Deputado, peço desculpas, talvez eu não tenha sido tão claro. Eu não estava na sala durante a reunião do Conselho. O senhor sabe quem indicou o seu nome ao Conselho? Não, deputado. O senhor não sabe. Eu não estava na sala. Não teve curiosidade? O deputado sabe. Só uma observação. Eu não estou entendendo onde é que o senhor está querendo enxergar. Isso não é uma formalidade? Quem que faz essa indicação para o Conselho? Se é por parte do governo, se é por parte do acionista majoritário ou do presidente? Exatamente. É uma coisa tão singela, tão simples. Alguém indicou o nome dele. Eu quero saber se ele sabe quem é. Mas diga-se do cargo que ele foi indicado e aprovado pelo Conselho, por exemplo, o presidente, nós sabemos que quem faz a indicação para o Conselho é o próprio governo do Estado, que é o acionista majoritário. Eu digo no cargo de diretora de junto alguém que faz essa indicação. O senhor quer responder por ele, deputado? Eu não. Eu estou querendo entender aonde eu quero chegar. Eu nem precisaria entender, porque a pergunta não é para o senhor. Mas eu quero tentar fazer o senhor entender, porque é uma pergunta muito complexa. Pelo que eu estou vendo, nem o senhor, nem o senhor Maurício entenderam. Como, através de quem, o nome Maurício Dallagnese chegou à apreciação do Conselho? É essa a pergunta. Através de quem? Quem? Pela ordem. O CPF. Não quero saber a pessoa jurídica. O CPF. Quem é a pessoa? Vou mandar para lá o senhor Maurício Dallagnese, porque ele é muito bacana. Pela ordem, nobre relator, até para ajudar o deputado Roberto Andrade, deputado, eu estou entendendo perfeitamente o que o deputado Sábio quer que a testemunha nos responda. Nós estamos diante aqui de algo que é diferente, porque todas as contratações de cargos pontuais, de cargos importantes dentro da CEMIG, passaram exatamente por empresa de headhunter. O senhor Maurício não passou. Ele é alguém que foi indicado. Ele não teve nenhum tipo de entrevista com o João Amoedo, com outras figuras. Ele não passou pela Ezequie, por outras empresas de headhunter. E o questionamento é por quê? Diante do que nós vimos, em termos de currículo do senhor Maurício, nos chama a atenção de de que, ao exercer funções em outras empresas, nenhuma parecida com a função que ele exerce hoje na CEMIG. Deputado... Não, não, eu estou com a palavra, deputado Roberto, só um minuto. Só para que a gente possa ter uma conclusão. A pergunta é muito simples. Quem que mandou o nome dele para o conselho? Eu também não estava na sala. O senhor também não estava na sala. A questão não é essa. Nós queremos saber, e também peço desculpas ao relator, que essa é uma curiosidade, de onde partiu essa indicação para aprovação do conselho. Simples. Obrigado. Desculpa, deputado Roberto. Deputado Sábio, deixa eu só... Desculpa para me separar as coisas, presidente Cássio. Ele já admitiu aqui que a indicação dele passou pelo atual presidente do doutor Reinaldo. Não, não. Ele falou que foi apoiado. Teve o apoio. Teve o apoio. Eu quero saber quem indicou. O senhor também, pelo visto, apoia o senhor Maurício. Agora, a pergunta que eu quero saber é saber o seguinte. Quem formalizou essa... Quem indicou? Como surgiu esse nome? Foi por telepatia? Foi... O que foi? Como surgiu o nome Maurício Dallagnese para apreciação do mesmo conselho de SME? Então, a pergunta não é quem formalizou essa... Quem indicou esse nome? É só isso. Se puder responder. Com a palavra, o senhor Maurício. Deputado, o que eu sei sobre a minha eleição é que contou com o apoio do presidente... Eu não perguntei do apoio de ninguém. Eu quero saber como o seu nome chegou ao conselho. Alguém o convidou. Alguém o convidou. Falou, Maurício, vamos precisar de você aqui e tal. Quem fez o contato? Quem fez o convite? Quem fez esse encaminhamento? É simples, é isso. O que não é nenhum tipo de pecado até então. Então, assim, é uma coisa que o relator tem todo o direito de saber, tem esclarecido. Pode, fique à vontade. Deputado, eu peço desculpas, mas o que eu estou falando é o que eu sei, é o que é de meu conhecimento. O senhor não sabe como o seu nome chegou aos conselheiros da SEMIC. Eu sei que contou com o apoio do presidente Reinaldo, mas... O senhor contou com o apoio dele e contou com o apoio de muita gente, pelo visto, mas eu quero saber como esse nome chegou. Ele, por te apoiar telepaticamente, passou o nome aos conselheiros? Pode ter sido assim? Deputado, a eleição do diretor, ela é realizada pelo Conselho de Administração. Sim, sim. E o senhor disputou com quem a eleição, já que foi uma eleição? Eu não tenho conhecimento porque eu não participei. O senhor não chegou a ver a ata da reunião do Conselho, não teve curiosidade de ver como é que o senhor foi eleito, o que falaram a seu respeito, o senhor não teve nenhuma curiosidade, como que meu nome chegou. Não, ó, gente, fui eleito conselheiro da SEMIC. Não sei como, não sei de onde veio o nome. Eu sei que tive o apoio do senhor Reinaldo. É isso que o senhor está dizendo para a CPI? Deputado, eu não tenho acesso às atas do Conselho de Administração. São públicas. Qualquer um tem acesso. Perdão, desculpa, deixa eu só corrigir. As atas são públicas, mas eu não tenho acesso ao conteúdo das discussões que são feitas no Conselho de Administração. Na ata consta alguma coisa? Como é que chegou o seu nome? Você não teve curiosidade de ler a ata da sua eleição? Deputado, que seja de meu, pelo que eu me recordo, a ata não contém a descrição, a ata contém a deliberação. Só fala assim, surgiu do além o nome do senhor Maurício Dallagnese e foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Mais ou menos esse é o texto? Eu peço desculpas, eu não me recordo do texto exato que está na ata do Conselho. Certo. O senhor ainda lembra o seu nome completo? O senhor teve Covid? Porque Covid parece que dá lapsos de memória. O senhor teve Covid? Não, senhor. Não. O senhor possui ou já possuiu negócios com o senhor Reinaldo Pazanese, filho? São ou foram sócios em empresas, bens e investimentos? Não, senhor. Desculpa, só para complementar a resposta, eu já trabalhei com o Reinaldo em empresas anteriores, mas eu não tenho negócios. Nunca teve? Não, senhor. Pelo que recebemos de denúncias dos empregados, a diretoria de participações foi a que teve o pior resultado na pesquisa de clima da CEMIG em 2021. O senhor, como diretor, na sua opinião, a que isso se deve? Deputado, eu conheço a pesquisa de clima como uma ferramenta utilizada pela área de recursos humanos para medir o engajamento e a satisfação dos funcionários com a companhia. eu entendo que essa pesquisa mede o engajamento das pessoas com as atividades que são propostas. A análise dos resultados é feita pela equipe de recursos humanos, que é especialista em práticas de gestão de pessoas. O senhor tem uma grande facilidade de reportar o óbvio, mas eu fiz a pergunta da sua opinião. Na sua opinião, a que se deve esse resultado? Deputado, eu... O senhor não tem opinião? Não. Esqueceu a opinião, tá? Tá ótimo. Deputado, pela ordem, eu só queria, então, perguntar. O Recurso Humanos não reportou nada ao senhor, então, fazendo uma avaliação do que foi a pesquisa de clima em relação à sua diretoria, à sua atuação? Porque nós conhecemos a pesquisa de clima. Apesar da CEMIG não nos ter enviado a pesquisa de clima, diga-te passagem, nós tivemos, deputado Cássio, por parte da CEMIG, um descaso, porque o que chegou para nós não é uma pesquisa de clima. Duas páginas não é uma pesquisa de clima. Mas a gente tem informações, informações que nos passaram que o resultado da sua diretoria, senhor Maurício, é o pior da história da CEMIG. A diretoria mais mal avaliada, inclusive, a sua condução, extremamente mal avaliada. Se o senhor quiser, eu lembro, inclusive, a pontuação que o senhor recebeu. De zero a 100, foi 28. Então, nós sabemos, conhecemos a pesquisa de clima. E vou, se me permite o relator repetir, ao que o senhor deve é essa péssima avaliação. Deputado, eu conheço a pesquisa de clima como um instrumento para medir o engajamento e a satisfação dos funcionários. Eu não conheço a pesquisa de clima como uma ferramenta para medir a opinião dos funcionários sobre a liderança ou sobre uma ou outra pessoa. Então, eu peço desculpas, mas eu não tenho essa informação. É uma pessoa desprovida de curiosidade. Já pensou, de uma hora para outra, o senhor for comunicado que o senhor não foi aprovado para diretor de uma penitenciária? Pode acontecer. Igual aconteceu do senhor ser indicado para a diretoria da CEMIG, sem o senhor saber quem indicou, sem ser consultado, se aceitaria, de repente, o senhor foi, ou então, imagina, diretor do Cruzeiro, deputado Roberto. Imagina, de uma hora para outra, não, o senhor foi indicado, vai ser diretor do Cruzeiro, vai ser diretor de uma penitenciária. Ninguém te contou nada, ninguém te falou nada, ninguém te consultou, e o senhor ficar sabendo na ata que o senhor foi indicado para diretor e foi aprovado com louvor por todos os presentes. Tem medo de acontecer isso na sua vida? É uma vida curiosa do senhor. Desculpa, deputado, eu não entendi a pergunta. Pergunta, o senhor não sabe como é que o seu nome chegou ao conselho da CEMIG, para ser indicado. Eu pergunto, se o senhor teme que possa acontecer, se o senhor, de uma hora para outra, seja escolhido diretor de uma penitenciária, também seja aprovado, sem ninguém te consultar, isso pode acontecer na sua vida? Porque é uma vida, assim, diferente a do senhor. Eu peço desculpas, deputado, eu nunca vivenciei essa situação que o senhor está descrevendo. Eu estou descrevendo a mesma situação que o senhor descreveu em relação à sua indicação para a diretoria da CEMIG, se poderia ocorrer também na sua indicação para a diretoria de um presídio, por exemplo, sem o senhor saber de nada. Deputado, quando eu fui eleito, eu aceitei a minha eleição e assinei o termo. Não foi consultado antes? Eu era consciente que eu poderia ser eleito. Como? Como? Telepatia? Quem deu sim, seu senhor? Eu soube porque esse assunto, além de eu saber que eu contava com uma recomendação positiva do diretor Reinaldo, eu soube que esse assunto foi discutido em diretoria, mas a eleição compete ao conselho de administração. Então, o senhor Reinaldo te consultou antes, o senhor aceitaria ser diretor, se fosse escolhido, se alguém te indicasse? Alguém pode te indicar, o doutor Reinaldo falou, o senhor alguém pode te indicar, se alguém te indicar eu te apoio, e se o senhor for aprovado, o senhor aceita e perguntou assim? Ele me perguntou se eu estaria disponível para essa atividade. Mas não chegou a falar quem faria a indicação? Não, senhor. E o senhor também não teve curiosidade? Não, senhor. Muito interessante isso. Também de acordo com informações recebidas por essa CPI, o senhor é tido como uma pessoa prepotente e grosseira. É um diretor mal visto pelos empregados. O senhor tem alguma análise sobre isso ou também não? Deputado, eu nunca recebi esse comentário. Eu nunca recebi esse comentário. O senhor vê isso com surpresa. O senhor tem um trato muito ameno com os funcionários da sua diretoria. Eu já recebi, senhor deputado, o comentário sobre o alto nível de qualidade e de exigência de compromisso no desempenho das atividades. Algumas pessoas já até me agradeceram porque entendem que isso proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional. Mas eu nunca recebi, deputado, o comentário que o senhor fez agora. Pela ordem, deputado. Comparado, professor Cleico. Tem horas que parece que a testemunha duvida da nossa inteligência. A gente sabe bem o que é uma pesquisa de clima. E, com todo respeito, a pesquisa de clima da sua área, que avalia não só a área, mas a atuação como o pior resultado da história da companhia, aponta totalmente para o contrário do que o senhor está dizendo nesse momento. Deputado, o senhor foi professor durante muito tempo, assim como eu. E eu tenho certeza que, em sala de aula, também o senhor passava pela avaliação dos alunos anualmente. Tinha uma escola que eu trabalhava, que a gente tinha uma pesquisa de clima, que ela é chamada popularmente de BOP. Para quem está nos assistindo, a pesquisa de clima na CEMI, quem não sabe, é uma espécie de BOP, que mede a diretoria e mede, inclusive, entre outras coisas, a questão do relacionamento dos diretores com a sua equipe. E nós temos informação, apesar da CEMI ter tentado negar isso, de que a pesquisa de clima relacionada ao exercício de seu Maurício e de sua diretoria é a pior da história da companhia. Então, me perdoe, nobre relator, a intervenção, mas só para esclarecer do que nós estamos falando e pedir a testemunha que não falte aqui com a verdade. Porque nós estamos no curso, dentro de uma CPI, e é extremamente importante aqui nessa CPI que a gente tenha compromisso com a verdade, inclusive com a humildade de reconhecer as nossas falhas, porque nós somos humanos, teremos falhas ao longo do caminho. Então, é só isso que eu peço, nobre relator, para que não se duvide da nossa inteligência e do conhecimento que a gente tem sobre o que se passa no interior da companhia. Obrigado. Sr. Maurício, está em curso uma apuração de denúncias a respeito de assédio moral cometido pelo senhor no ambiente de trabalho na CEMIG. O senhor confirma essa informação? Deputado, eu não tenho conhecimento de denúncias. Você já sabe que dia é hoje? Acredito que dia é... Não tenho conhecimento. 15 de fevereiro, deputado. Dia da semana. Estou vendo que o senhor está tendo dificuldades, assim, de lapsos de memória. O senhor está passando bem? Sim. Ah, que bom. O que o senhor pensa do quadro de empregados da CEMIG? A empresa tem um bom corpo técnico de profissionais? Sim, deputado. Acho que a empresa tem excelentes profissionais. Se o senhor considera que o corpo da CEMIG é excelente, por que o senhor trouxe pessoas sem concurso para ocuparem os cargos gerenciais da sua diretoria? Temos informações que o senhor contratou quatro pessoas externas para os cargos de gerente e subgerente da CEMIG. Rafael Agostini, André Felipe, Pablo Reis e Dona Orvã Fagundes. Deputado, o senhor me permite explicar esse assunto. Houve uma aprovação de uma política para a contratação de profissionais de mercado... Presidente, pela ordem, presidente. É assim que eu consegui... Pela ordem, presidente. A testemunha insiste em responder diferente do que foi perguntado. Isso está desde o início do seu depoimento. Não é um bate-papo, não é uma audiência pública. É uma comissão parlamentar de inquérito. que, portanto, a testemunha deve responder objetivamente as questões. Não foi perguntado a ela se houve uma mudança na política, onde foi aprovada. Quer dizer, o relator faz uma pergunta, ele desvia e diz de outra forma. A minha questão de ordem é para que a testemunha se atenha a responder o que lhe for perguntado por cada um dos deputados, porque essa é uma comissão parlamentar de inquérito. Caso haja necessidade, presidente, que a vossa excelência possa suspender um pouco os trabalhos para que a testemunha possa ser melhor orientada pelo seu advogado. Porque, na minha avaliação, inclusive, já chega ao desrespeito com, se não todos, mas com parte dos parlamentares aqui, porque a gente quer ouvir respostas objetivas e ele desvia sempre para outras questões. Então, a minha questão de ordem é essa. Inclusive, consultando a testemunha se ela quer um tempo para melhor ser orientada pelo seu advogado. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. E eu lembro aqui a testemunha, o senhor está na condição de testemunha, o senhor tem por obrigação dizer a verdade. Então, eu reforço aqui a determinação desta presidência de que o senhor possa responder objetivamente ao que for perguntado. Se o senhor continuar nessa condição, acho que será muito prejudicial para o andamento dos trabalhos da comissão. Então, eu vou pedir para que o relator refaça a pergunta e, em seguida, o senhor possa respondê-lo objetivamente. Lembrando, o senhor Maurício, que ele falou que a SEMIC tem excelentes quadros técnicos. E aí eu indago, já que há excelentes quadros, porque ele optou por trazer quatro pessoas externas, nomineias, Rafael Agostini, André Felipe, Pablo Rios e Donorvan Fagundes, se lá havia gente, excelentes quadros técnicos. Deputado, peço desculpas, estou aqui para prestar todos os esclarecimentos que eu tiver, mas algumas questões exigem a contextualização. Então, a minha fala anterior foi no sentido de apresentar o contexto para lhe prestar os melhores esclarecimentos que eu tiver. O contexto é o parecer do jurista, Elival, que pode contratar 40%, embora isso não esteja no estatuto da empresa e nenhuma outra norma da empresa. Isso nós já sabemos. Eu quero saber, mesmo que o senhor pudesse contratar 100% de gente de fora, mas só tendo pessoas lá que o senhor reputa de excelentes, por que o senhor preferiu trazer pessoas de fora? Deputado, foi feita uma avaliação no âmbito da diretoria sobre a necessidade de promover mudanças em algumas posições, considerando o perfil daquelas posições e das atividades desempenhadas. Mas podia mudar A por B, B por C, D por E, podia ser gente interna, podia mudar. Por que o senhor optou trazer gente de fora? Deputado, houve essa avaliação... E tinha que ser gente de fora. Qual era o defeito que as pessoas de dentro tinham, que precisava ser superado por alguém de fora? Inicialmente, essas posições foram preenchidas com funcionários internos da casa e, após alguns meses de avaliação, em alguns casos foi detectada a necessidade de trazer profissionais... Qual a necessidade? Qual a falha que os funcionários de carreira tinham que precisava ser suprida por gente externa? Deputado, foi identificada a necessidade de trazer profissionais com experiências complementares àquelas... Ah, que tipo de experiência que o senhor Rafael Agostini, André Felipe, Pablo Riz, Dona Orvã Fagundes tinham que os servidores da SEMIG, os funcionários, não têm? Deputado, as pessoas que foram contratadas têm bastante experiência nas funções que eles foram contratados para... Qual a experiência que ele tem, que ninguém mais tem? O senhor Rafael Agostini, vamos lá. O senhor Rafael Agostini, qual a experiência dele, que é a única, que ninguém efetivo tem? Qual que é? Vou anotar aqui para saber. Deputado, peço desculpas, talvez eu não me recorde do... Não, não recordo também. O senhor André Felipe, qual a experiência que ele tem, que mais ninguém tem? O senhor também não recorda. Deputado, para entender a composição da equipe, é necessário olhar a estrutura da área. A estrutura da área de participações, ela tem equipes que trabalham... Pena que o Chico Anís não está aí mais. Já tem um Rolando Lero aqui, que poderia fazer o papel com um primor. O senhor falou que teve que trazer gente de fora com experiências e competências específicas. Eu me pergunto, qual é a competência específica que o senhor falou que precisava ter, que ninguém mais tinha, que o senhor precisou trazer o senhor André Felipe? Qual que é a experiência dele? Deputado, essa posição, ela é uma posição especialista em modelagem econômico-financeira. E não tem ninguém na CEMIG que sabe fazer modelagem? Nós temos alguns profissionais em diferentes graus de maturidade profissional. Ninguém com a maturidade profissional do senhor André Felipe? Desculpa, deputado. Nós temos vários profissionais em graus distintos de maturidade, mas a CEMIG faz muitos projetos em paralelo. Então, isso é um reforço para a equipe. Mas você reforça a equipe pela chefia? Ele vem reforçar sendo chefe dos outros. Vim te reforçar, mas sou seu chefe. É? Sim, deputado. Ah, que interessante. E o senhor Pablo Rios? Qual que é a competência específica dele, que ninguém tinha? A maior parte dos profissionais da CEMIG-PAR, deputado, tem a missão de ter excelência na análise econômico-financeira de projetos. É, o senhor Pablo Rios tem excelência na análise econômica de projetos que ninguém mais tinha, é isso? Não, deputado. Peço desculpas, não foi isso que eu disse, não. Eu disse que... O senhor disse que tinha que trazer gente que tinha competências específicas que tinham que ser supridas na equipe. Outras competências que não existiam. Então, o senhor trouxe o senhor Pablo Rios. O que ele sabe que ninguém mais sabe? Deputado, peço desculpas. Os profissionais externos foram trazidos para trazer competências complementares. Qual é a competência complementar do senhor Pablo Rios, que ninguém tinha? Todos os profissionais que foram contratados têm... Qual é do senhor Pablo Rios? Pablo Rios, a dele. Qual a competência específica que ele tinha que precisava complementar a equipe? Deputado, todos os profissionais foram contratados... O senhor Maurício, eu vou pedir respeito a essa comissão e que o senhor responda objetivamente o que está sendo perguntado pelo relator. O senhor está insistindo em não responder aquilo que está sendo perguntado. E isso foi uma pergunta do senhor Pablo Rios objetivamente. Não é de todos. Se o senhor disser que não sabe, que isso é uma resposta também. Mas não tente desconversar, mudar objetivamente o que deve ser respondido, só isso. Perfeito. Peço desculpas por... O senhor há de convir que está sendo reiterada essa condição. O senhor está aqui sob o dever de dizer a verdade. Não é de enrolar de nada. O senhor pode dizer, não sei. É uma resposta que, se realmente o senhor não soubesse, o senhor não sabe. Agora também, poxa, peço a gentileza que o senhor responda objetivamente, mais uma vez. Vamos lá? A competência específica complementar do senhor Pablo Rios, que ele trouxe para agregar a equipe que ninguém tinha. Deputado, a competência específica é a análise econômico-financeira de projetos. O senhor vai me dizer que ninguém na SEMIG sabia fazer análise econômico-financeira de projetos. Precisava de... Só ele que sabe fazer isso. Não, deputado. Nós precisávamos de mais pessoas com essas competências. E aí você traz uma pessoa para somar, mas coloca como chefe das outras. O senhor está se contradizendo. O senhor falou que tinha que trazer competências complementares às que existiam. Agora o senhor já está mudando. Não, deputado... É, o senhor falou que era específico, depois falou que eram complementares. Mas agora é só mais gente. Deputado, eles complementam a equipe com mais capacidade na análise de... Nenhuma competência específica, nenhuma competência extraordinária. Nada que ele soubesse que os outros não sabiam. É isso? Eu não sei dizer se existe algum conhecimento que outras pessoas não têm. Eles têm competências... O senhor detectou uma carência, quando foi trazer o senhor Pablo Rios. O senhor detectou qual carência que ele veio suprir? Deputado, essas contratações, elas complementam porque eles agregam capacidade de análise econômico-financeira. Presidente, eu acho que nós temos que avaliar se a gente continua ou não ouvindo esse rapaz aí, porque acho que ele não está levando a sério, acho que isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui virou molecagem. Vou suspender por alguns minutos para entendimentos. Por que um gerente deposto na diretoria não servia, depois foi alçado ao cargo de gerente em outra diretoria? O que ele atribuiu a essa situação? O profissional não atende a uma diretoria, mas atende a outra. E o senhor não se opôs a essa nomeação? O senhor destituiu Rodrigo Lombelo, na sequência destituiu o senhor Cláudio Homero, ambos especialistas, e trouxe o doutor Dona Orban. Qual a motivação? E esse mesmo Rodrigo Lombelo assumiu recentemente a condição de gerente do Poder Público em outra diretoria. Deputado, eu não me opus à indicação do Rodrigo Lombelo para essa outra posição, porque eu acredito que ele tem as competências e a habilidade. Ele não tinha, mas depois passou a ter. Perfeito, deputado. São áreas distintas. Entendi. No quadro de funcionários da CEMIGPAR, há analistas e engenheiros concursados que ocupavam cargos de gerentes e superintendentes anteriormente, mas por decisão do senhor perderam esses cargos para pessoas sem concurso público. Por que essas pessoas perderam esses cargos gerenciais? Deputado, foi feita uma avaliação de que era necessário promover mudanças... Foi feita por quem? Essa avaliação foi feita no âmbito da diretoria. No âmbito da diretoria significa quem? A diretoria. Todos os diretores? Sim, senhor. Todos os diretores avaliaram que lá na CEMIGPAR tinha que trocar os gerentes. Essa avaliação foi feita... O senhor compartilha, o senhor não toma decisões lá sem passar pela diretoria, é isso? Deputado, a nomeação de cargos de confiança, de cargos de liderança, é uma atribuição da diretoria executiva. Não obstante, o senhor disse que foi discutido na diretoria. O senhor compartilhou isso com todos os diretores? Sim, senhor. Tem ata dessa reunião? Eu não me recordo especificamente. O senhor teria como verificar? Até o final da sessão de hoje, o senhor consegue a ata em que esse assunto foi discutido na diretoria? Deputado, eu não tenho acesso. Todas as decisões de diretoria são registradas em ata. Isso. Então, deve ter houve essa discussão para substituir as pessoas concursadas na sua diretoria. Isso deve estar em alguma ata. O senhor consegue localizá-las para nós? Mesmo que mande depois, fica aguardando aqui no relatório da CPI chegar essa comprovação da informação que você está trazendo. Deputado, eu acredito que exista uma ata. As atas de diretoria são geridas pela área de governança. Eu acredito que seja possível obter a ata se mandarmos um ofício, um pedido para a companhia. Não, nós estamos pedindo ao senhor. Eu não tenho acesso a... O senhor não tem acesso às atas da reunião de diretoria. O senhor é diretor, mas não tem acesso às atas da reunião de diretoria. Deputado, as atas ficam registradas num sistema eletrônico acessível apenas dentro do escritório da CEMIG. Pois é, o senhor não vai entrar no escritório da CEMIG. O senhor lá entrando, o senhor pode pegar essa ata, achar e mandar para nós? É possível? Eu acredito que sim, deputado. Então, nós ficamos aguardando. Estamos aguardando que o senhor nos envie. Essas pessoas concursadas que perderam os cargos gerenciais foram penalizadas pela diretoria por se mostrarem contrários às vendas de participações acionárias, por exemplo, na Taesa, Gasmig, Renova e Light. Como elas tinham outras opiniões e alternativas para essas empresas, elas foram destituídas e encostadas na empresa? É isso? Não, deputado. Elas eram favoráveis? Eu não me recordo da opinião de todas essas pessoas com relação à estratégia da companhia. Pela ordem... Ele não recorda nada. Sim, deputado Beatriz. O deputado Beatriz fez uma pergunta aqui, presidente, se as pessoas foram substituídas. As informações que nós temos é que todos os servidores de carreira que se colocavam contrários à venda das subsidiárias ou de participações da SEMIG, essas pessoas foram encostadas. A minha pergunta é, testemunha-se a gente convocar esses encostados para fazer uma cariação com o senhor. O senhor vai manter o que o senhor disse? Porque as informações dão conta que essas pessoas eram coagidas o tempo todo a referendarem, assinarem a venda dessas participações. A minha pergunta é simples. Se a gente chamar alguém aqui para uma cariação, o senhor mantém o que o senhor acabou de responder? Para o deputado Sábio Sousa Cruz? Sim, deputado. Na primeira contratação da WeWork em 2020, para a suposta avaliação de preços, foram coletadas três propostas, WeWork, Regus e GoWork, todas elas situadas nas proximidades ou dentro do edifício JK e Guatemi. De acordo com o depoimento da senhora Ivna Machado, quem definiu a localização do escritório foi o gabinete da presidência da CEMIG. Como o senhor é tido como chefe de gabinete, entendemos que foi o senhor quem definiu o edifício Iguatemi como local para se locar o escritório. Qual o motivo do escritório ter que ser nesse local, uma das regiões com o metro quadrado mais caro de São Paulo? Deputado, que eu me recorde, a localização desse escritório de representação comercial foi definida junto com a área de comercialização para ter facilidade de acesso e de representação junto aos clientes. Então tinha que ser mesmo o metro quadrado mais caro de São Paulo. Era fundamental. Deputado, que eu me recorde, o critério utilizado foi de proximidade a uma região que concentra os clientes da CEMIG. Proximidade a uma região... Uma região não é um ponto, não é um prédio. É uma região. Estou perguntando por que tinha que ser no edifício Iguatemi. O que eu me recordo é que foi definido para ter proximidade aos clientes, deputado. A senhora Ivna, em seus dois depoimentos à SCPI, tentou justificar a escolha da WeWork devido ao tamanho da sala e espaçamento para a Covid-19. Analisando a documentação da inegibilidade da WeWork, percebemos que foi exigida uma sala para seis pessoas. No entanto, o senhor Reinaldo Pazanelli, filho, em seu depoimento, diz que se trata de uma sala de 20 metros quadrados, onde ficam apenas dois analistas. Afinal de contas, a sala tinha que ser ampla ou não? Deputado, que eu me recordo, esse escritório de representação comercial é uma sala de aproximadamente 20 metros quadrados, num desses escritórios compartilhados. que tem de forma permanente duas funcionárias da área de comercialização e tem algumas mesas de trabalho e uma mesa de reunião para que seja possível. Senhor Maurício, a documentação da inegibilidade da contratação da WeWork consta que teria exigência de uma sala para seis pessoas. Seis pessoas, é o que está na documentação, que embasou a contratação. Afinal, precisava de uma área para seis pessoas, ou duas eram suficientes? Eu não me recordo. Ah, o senhor não recorda. Deputado Sávio. Eu não recordo. Senhor Maurício, essa sala, além das duas pessoas, ela era utilizada quando a diretoria, algum funcionário da SEMIG ia lá para utilizar, para fazer alguma reunião, como, por exemplo, o Estado de Minas, o governo de Minas tem uma sala em Brasília, e é utilizada não só pelos funcionários de lá, mas quando vai secretário, ela é utilizada por outras pessoas da SEMIG, que utilizam regularmente essa sala para tratar de negócios, de alguns assuntos de interesse da SEMIG? Sim, deputado. A sala fica disponível para qualquer funcionário da SEMIG que tenha necessidade. Eu me recordo de algumas reuniões que foram feitas lá por outras pessoas da SEMIG. Obrigado. Então, o senhor não sabe se tinha que ser ampla ou não tinha que ser ampla, se precisava, embora isso conste na documentação. Não me recordo, deputado. O senhor não recorda. Quem definiu essas três empresas para coletar propostas? WeWork, Regus e GoWork. Foi o senhor? Deputado, que eu me recorde, esse assunto foi tratado pela área de gestão de imóveis da SEMIG. Não teve a sua participação? Eu acompanhei o processo desde o momento em que houve uma discussão inicial sobre a necessidade de ter um escritório de representação, da forma... Afinal de contas, quem é que gerencia os imóveis? Existe um departamento especializado em gestão de imóveis. Qual o nome? O nome exato... Da pessoa? Atualmente... Eu não me recordo atualmente quem está. O senhor não recorda. No momento... O senhor ainda lembra o nome do presidente da SEMIG? Vou dar uma dica. Rei, 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 nao... Não lembrou? Afinal, Reinaldo. Então, o senhor não lembra quem é o responsável pelas gerências de imóveis. Quem definiu que a vencedora foi a WeWork? Foi o senhor? Deputado, a escolha do imóvel foi feita uma análise técnica pela área de gestão de imóveis. Se o senhor me permite... Quem? A pessoa. Se o senhor me... Quem? Desculpe. Pessoa. CPF. Não quero saber do CNPJ. Quem foi a pessoa? No momento da contratação que foi feita no segundo semestre de 2020, a gerente da área, Ivna, eu não me recordo... Há sido a gerente Ivna, então, que escolheu a WeWork como vencedora? Sim, senhor deputado. Sobre a contratação da Bem Brasil, não sei se é Bem ou Bain, sei lá, na contratação dessa Bain, ou Bem Brasil, cuja nota técnica para a contratação foi assinada pelo senhor, ao se avaliar a proposta de deliberação PD número 161 de 18 de agosto de 2020, nota-se que ela informa que o parecer jurídico JCDA 28780 avalizou a inegibilidade. No entanto, o referido parecer foi emitido em 25 de agosto de 2020, uma semana depois do PD. Como o senhor explica isso? A diretoria adivinhou que o parecer aprovaria a contratação da Bain ou a diretoria determinou ao setor jurídico que emitisse um parecer favorável? Deputado, eu peço desculpas, mas eu não me recordo especificamente dessa situação. O senhor também não se recorda? Sinceramente, presidente, eu acho que é ocioso a gente continuar. Ele, de fato, está com problemas de lapsos de memória muito importantes, ele não se lembra de nada, e eu acho que ele não está contribuindo em nada, nós estamos, de fato, perdendo nosso tempo aqui, ouvindo ele, reiterar que não se lembra, peço desculpas, mas não me lembro, não me recordo. Eu acho que, claro, vossa excelência que delibera, mas eu estou considerando que é ociosa a continuidade dessa oitiva, dessa testemunha. Eu indago aos demais membros se alguém quer se inscrever para fazer os seus questionamentos e indagações à testemunha. Deputada Beatriz Serqueiro, com a palavra. Eu gostaria, primeiro, de desejar boa tarde a todos nós, aos nossos trabalhos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Maurício, das suas atribuições, tanto na diretoria de junta, diretor da CEMIGPAR, qual o valor da sua remuneração feita pela CEMIG? Desculpa, deputada, não entendi a pergunta. Qual o valor da sua remuneração mensal? Pela diretoria de junta, eu não acumulo nenhuma remuneração, a única remuneração que eu recebo é pela diretoria estatutária. Então, responda a minha pergunta. O valor, se eu não me engano, são 70 mil reais, talvez tenha tido alguma correção. Essa é a sua única remuneração pela CEMIG? Perfeito. Gostaria que o senhor me explicasse como que um cargo com uma remuneração em média de 60 mil reais mês, fora a remuneração variável, não é? Essa é a sua remuneração fixa que o senhor está me dizendo. Sim. Fora a remuneração variável, então, os valores mensais seguramente são superiores a isso. Como é que um imposto de uma estatal como a CEMIG, como a remuneração, como o senhor acabou de nos informar, como é que o senhor não consegue nos informar como chegou a este posto? Quem fez a indicação? O senhor conseguiu se recordar durante esse período que o senhor está aqui na CPI? Quem indicou o seu nome? Deputada, eu peço desculpas, mas eu não participei da reunião, eu não sei como foi feita a indicação. um posto de diretoria num valor de 60, 80 mil reais mês, é que o senhor ocupa desde quando? Deputada, eu fui eleito para a diretoria de participações em dezembro de 2020. Dezembro de 2020, então tem mais de um ano. Sim, deputada. Sim, tem mais de um ano. Então, mesmo ocupando esse posto por mais de um ano, em nenhum momento o senhor sequer teve a curiosidade de fazer a leitura da ata para identificar como é que o seu nome foi parar nessa reunião? É isso mesmo? Deputada, eu não tive essa curiosidade. O senhor não teve essa curiosidade ocupando um cargo que o senhor pode ter uma remuneração mensal de 80 mil reais, 70 mil reais. O senhor nunca teve a curiosidade de tentar entender como é que o seu nome apareceu no Conselho de Administração? Isso é usual no mercado? Deputada, eu confirmo que eu não tive essa curiosidade. Ok. Eu ainda vou persistir, se o senhor me permite, relator, eu ainda tenho esperança que eu estou aqui, nossa equipe fez um trabalho que eu acho que valeria a pena. Se eu fizer algumas leituras, às vezes a gente consegue ter aqui algumas informações. senhora Maurício, eu vou ler uma troca de mensagens por e-mail sobre a contratação do escritório da Semiga em São Paulo. O primeiro e-mail que eu vou ler é de 22 de julho de 2020. O senhor é o autor do e-mail. Entre várias, tem para várias pessoas com cópia. O senhor agradece. Obrigado, Eron. Em termos de custos, a diferença parece ser pequena em valores absolutos. Em todos os casos, estamos falando de menos de 200 mil por ano para ter uma sede em São Paulo e os benefícios do domicílio fiscal estão avaliados, abre parênteses, pela comercialização, fecha parênteses, em alguns milhões por ano. Nesse sentido, considerando a experiência de vocês e com base nos aspectos qualitativos, qual você entende ser a melhor opção? O Eron, no dia 23 de julho de 2020, no dia seguinte, te responde. Espero que o senhor tenha recebido esse e-mail. Bom dia, Maurício. Na avaliação, consideramos a necessidade da empresa, o padrão oferecido pelas salas ofertadas e a obrigação legal de contratar o menor preço. Quando avaliamos a GoWork, com a mesma quantidade de posições dos demais, entre parênteses, seis posições, o preço da Regus passa a ser menor e, portanto, viabiliza a contratação. Lembrando que a localização da Regus é no JK, mesmo local da New York, local que interessa a diretoria. Portanto, avalio que a Regus seja a melhor opção, pois atende à questão de preço e qualidade. Assina o Eron. Então, é do Eron para você. Vou continuar. Depois da Daniela e Cristina, em 10 de agosto de 2020, para a Ivna com cópia para você. Empresados Eron e Ivna, bom dia. Peço para nos encaminhar o estudo de serviços cooperativos com as opções e custos para locação do escritório em São Paulo, considerando os três quesitos abaixo para comparar as empresas, incluindo uma tabela ao final que conclua pela WeWork. Um, a razoabilidade dos custos. Dois, padrão de instalações e serviços oferecidos. Três, flexibilidade da oferta com rede de escritórios. Incluo o item anexo para ser considerado na atualização de estudo com a última proposta recebida pela WeWork no valor de R$ 9.180. Solicito prioridade no envio da resposta. Está claro, agora sou eu falando, está claro que existiam vários fornecedores e, portanto, a inexigibilidade para a contratação não se justifica. O senhor se lembra dessas correspondências? Antes de eu continuar. deputada, durante o processo... Sim ou não? Deputada, se a senhora me permite, durante o processo foram trocados diversos e-mails. Esse é um processo que durou muitos meses. Foram trocados diversos e-mails e foram feitas muitas reuniões de trabalho, via de regra, reuniões virtuais, porque nesse período os escritórios ainda estavam com fechamentos devido à pandemia. Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, mas eu sei que foram trocados diversos e-mails. Mas elas são suas porque são todas em respostas a requerimentos dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, está claro que existiam vários fornecedores e, portanto, a inexigibilidade para a contratação não se justificava. Também está explícito que o critério de escolha não foi pelo menor preço. Eu fiz a leitura aqui de tudo, nem pela qualidade, nem pela disponibilidade. pergunto qual o motivo para a escolha da WeWork a ponto de haver uma determinação para forjar um relatório. Quero lembrá-lo que o senhor assinou a proposta de deliberação para autorizar a abertura de filial da CEMIG, geração e transmissão, na cidade de São Paulo. O senhor pode me responder? A pergunta é qual o motivo. O senhor não precisa me contextualizar. Essa é uma comissão parlamentar de inquérito que trabalha há quase seis meses. Quando nós, membros, temos dúvidas do contexto, como o mercado pensa, o que aconteceu, nós perguntamos. Então, o senhor não precisa me contextualizar. Eu quero que o senhor me responda qual o motivo para a escolha da WeWork a ponto de haver uma determinação para forjar um relatório. Essa é a pergunta. Deputada, o que eu me recordo é que o estudo foi feito pela área de gestão de imóveis. Como? Não compreendi. Você pode falar mais perto do microfone? Perdão. Está melhor? O que eu me recordo é que o estudo foi feito pela área de gestão de imóveis e a recomendação que foi, ao final, adotada foi a recomendação da área de gestão de imóveis. Por que o senhor se envolveu se envolveu nessa contratação, inclusive assinando a proposta de deliberação da diretoria? Isso é responsabilidade da sua diretoria ou da CEMIGPAR? Deputada, no momento desta proposta de deliberação, que eu me recorde, eu ainda não havia sido eleito para a diretoria de participações, então, só tinha a outra, a minha outra atribuição. Qual era a sua outra atribuição? Neste momento, eu era diretor adjunto de chefia de gabinete, estratégia, inovação e ambiente. E eu me recordo, se o senhor me permite complementar, eu me recordo que outros diretores também assinaram a proposta, porque foi uma decisão tomada em diretoria e o processo exigiu a coordenação de várias equipes. Vamos continuar. Sobre a outra contratação do coaching do presidente, o senhor Vladimir, o senhor assina aqui como diretora adjunto do gabinete da presidência. O senhor conhece o senhor Vladimir? Já fez terapia ou treinamento executivo com ele? Não, senhora. O senhor achou que o seu cargo de direção na SEMIG não exigia essa questão de aconselhamento para as melhores decisões? deputada, nunca me foi oferecida a possibilidade de fazer sessões de coaching na SEMIG. Foi o senhor que indicou o senhor Vladimir para o presidente? Não, deputada. O senhor assinou a ratificação da inegibilidade de licitação para a contratação do senhor Vladimir para treinamento executivo do presidente Reinaldo. Isso é de responsabilidade da SEMIG-PAR, da diretoria de junta de estratégia, meio ambiente e inovação. O senhor assinou por estar na diretoria de gabinete da presidência. Deputada, eu não me recordo especificamente deste documento. Mas o senhor assinou. Ainda bem que alguém se recorda. Eu me recordo estar nos documentos da CPI. O senhor assinou. O senhor não se lembra daquilo que o senhor assina? Com o salário que o senhor recebe usando a posição que o senhor tem hoje na direção da SEMIG, o senhor não se recorda do que o senhor assina? Seja como diretora de junta de gabinete da presidência, seja diretoria de junta de estratégia, meio ambiente e inovação, o senhor não se recorda dos seus atos? Porque eles são muitos. Deputada, eu peço desculpas, eu não me recordo especificamente deste contrato ou deste documento ao que o senhor se refere. Mas ele existe. Ratificação de inegibilidade de licitação no uso da competência definida na IJ04, de 2009, de 2019, ratifico a inegibilidade da licitação nos precisos termos do despacho que a reconheceu autorizando a contratação direta. Foi o senhor que autorizou a contratação direta com Vladimir Psicologia Limitada para a prestação de serviços de aplicação dos processos técnicos e ferramentas de coaching executivo para o desenvolvimento do presidente da CEMIG ao preço de 156 mil reais pelo prazo de dois anos podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Publica-se. Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020. Maurício, diretora de junto de gabinete da presidência. O senhor quer assinar. O senhor quer conferir? Deputada, eu acredito que não seja necessário. Eu especificamente não me recordo desse processo. Diretora de junto de gabinete da presidência. Esse cargo existe na estrutura da CEMIG? Sim, deputada, existe. Sim, existe. O senhor aprovou 24 de agosto de 2020 uma nota técnica para a contratação por inegibilidade. Nenhum técnico da CEMIG assinou a autoria do material. O próprio relatório aponta que existem várias consultorias que poderiam executar o serviço. Por que inegibilidade? O senhor quer que eu recorde? A cotação de preços. Você pode responder antes, às vezes o senhor se lembra. Desculpa, deputada, eu não entendi a qual processo a senhora se refere. Vou perguntar o seguinte. O senhor aprovou 24 de agosto de 2020 a nota técnica DRP-PM-001-2020 para a contratação por inegibilidade. É sobre a contratação da BEM e Company para o planejamento estratégico da CEMIG. O assunto é esse. Nenhum técnico da CEMIG assinou a autoria do material. O próprio relatório aponta que existem várias consultorias que poderiam executar o serviço. Por que o senhor assinou a nota técnica para inegibilidade? Deputada, eu peço desculpas. Eu não me recordo quem assinou esse documento. Eu me lembro, sim, do processo de contratação da BEM para fazer o processo de planejamento, atualização, perdão, atualização do planejamento estratégico da CEMIG e construir um plano de transformação digital. Foi feito um processo de contratação que é similar a todos os processos de contratação de assessores que a CEMIG já fez no passado. E eu me recordo que houve uma manifestação jurídica sobre o processo que foi adotado e o processo foi conduzido pela área de compras. Para quem está nos acompanhando, o que o senhor explicou acabou fazendo com que a CEMIG, entre várias tomadas de preço, contratasse, não contratasse o menor valor. O menor valor seria de R$ 629.737,61, é um valor mensal. A CEMIG fez uma contratação de uma empresa ao custo de R$ 1.705.359,00 mensal. Vamos, eu acho que vai ser a minha última pergunta. Conforme nota técnica, entre as dez empresas do ranking, a CEMIG solicitou o orçamento a quatro consultorias. A KPMG apresentou um orçamento de R$ 2,2 milhões, R$ 2,2 milhões. Um terço da que foi contratada pela CEMIG. Mas, então, o parecer técnico do senhor reviu a afirmação sobre expertise e apontou que a KPMG não tinha, abre aspas, experiências anteriores, fecha aspas, e que não apresentou um plano de modernização tecnológica, que não estava previsto no escopo. Foi mais uma oportunidade de negócios, que é um termo que a gente está aprendendo aqui na CPI, por que, em vez de fazer uma cotação de preços, não foi feita uma licitação com todas as exigências técnicas e de experiência? Só se lembra? Por quê? Deputada, que eu me recordo, houve uma proposta que não foi considerada porque ela não atendia todo o escopo. A minha pergunta é por que que não foi feita uma licitação? Por que que foi feita essa opção de cotação de preços e não foi feita uma licitação? A pergunta é essa. Deputada, eu não faço a análise jurídica do processo de compras, eu entendo que foi feita uma análise jurídica que diz que o procedimento adotado é válido e ele é consistente. Eu não perguntei se ele era válido, eu perguntei por que que se optou por uma cotação de preços ao qual vocês faziam interferência no processo e por que que vocês não fizeram uma licitação? Nós estamos falando de um contrato de quase 7 milhões de reais. Por que que não foi feita a licitação? Essa é a pergunta. Deputada, a avaliação é que a CEMIG sempre utilizou este processo para contratar consultores para esse tipo de atividade e o processo que foi desenvolvido está dentro da lei e isso foi analisado por uma manifestação jurídica. Proposta de deliberação 126, que é assinada pelo senhor, é sua assinatura que está aqui, foi em 14 de julho de 2020, já trazia aprovação de contratação por indigibilidade, mas sem determinar qual empresa. Por que o senhor definiu pela inigibilidade antes de analisar as empresas? A inigibilidade é um... Essa proposta foi feita... Lembrando que o senhor não é jurídico, o senhor falou na sua resposta anterior que a análise foi do jurídico, então, portanto, devia estar legal na pergunta anterior que eu te fiz. Então, por que agora o senhor definiu pela inigibilidade antes de analisar as empresas? Deputada, o que eu me recordo é que isso é um procedimento da empresa que pode ser feita uma aprovação inicial nos termos do que foi feito para dar início ao processo. Vamos tentar de novo. A própria proposta de deliberação assinada pelo senhor apontou 10 consultorias que têm, abre aspas, atuação relevante no Brasil em empresas do setor elétrico e apresentam expertise que podem apoiar a companhia na revisão e na implementação do plano estratégico, fecha aspas. Está aqui na proposta de deliberação, 126, caso o senhor precise consultar para se recordar. A pergunta é por que não foi aberta uma licitação? Se sendo que o seu próprio, com a sua assinatura ao reconhecimento de no mínimo 10 consultorias que têm as características para a contratação que a CEMIG faria. Deputada, o que eu entendo é que o procedimento que foi adotado é um procedimento previsto na lei e é a prática da companhia de contratar consultores especializados para esse tipo de atividade desta forma. Na P&D, consta que o processo de inedibilidade deve ser precedido de cotações e negociações necessárias. Você pode nos dizer como ocorreram essas negociações? O senhor promoveu essas negociações sozinhos ou quem mais participou? Deputada, que eu me recordo, foram consultados alguns nomes para verificar quais deles teriam a proposta em termos técnicos e em termos... Você pode detalhar melhor? Porque essa é a minha pergunta. Como é que ocorrem essas negociações? Eu estou pegando de uma proposta de deliberação que foi assinada pelo senhor. Então, é um ato seu. Como é que o senhor faz isso? Conta para a gente. Deputada, foi definido... Definido por quem? O processo, o início do processo foi aprovado em diretoria. E aí, como é que o senhor desenvolve isso? Foram consultados alguns nomes. Foram quem? Quem consultaram? É o senhor que liga? É o senhor que manda e-mail? A consulta foi feita pela equipe da gerência de estratégia, se eu me recordo. É a equipe não concursada que o senhor colocou lá? Que eu me recordo, deputada, não. São pessoas com muito tempo de casa. E? E aí? Foram consultadas algumas empresas para que apresentassem propostas. Elas apresentaram propostas e o resultado das propostas foi objeto de uma deliberação posterior, após a... Por que não foi feita a licitação? Por que o senhor decidiu que não era a licitação? Deputada, peço desculpas, mas como eu lhe expliquei antes, esse é o processo que a CEMIG sempre utilizou para fazer a contratação de consultorias para planejamento... A CEMIG sempre utilizou servidores de carreira para os cargos de gerência da empresa. isso não é sempre, porque o senhor optou por não ter cargos concursados na sua equipe de gerência. Então, o sempre não é... O senhor usa agora, não usa depois, sempre foi assim, sempre será isso que o senhor está respondendo aqui na CPI? Sempre foi assim, então foi assim. Tem dez empresas para prestar esse serviço, mas sempre foi assim, então a gente não faz licitação? Essa é a resposta que o senhor está me dando. deputada, peço desculpas, não sei se eu entendi adequadamente a pergunta. Eu encerrei, presidente. Eu tentei, eu tentei, gente, eu me esforcei, estudei o assunto. O presidente Cássio precisou se ausentar, então eu indago, parece que há inscrição ainda do deputado professor Cleiton. Boa tarde, relator, deputado Sábio Sousa Cruz, boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, deputado doutor Elita Arquínio, ao senhor Maurício Dallanese, doutor Sérgio Leonardo, Marcelo Leonardo, perdão, aqui presente também como advogado da testemunha, doutor Otácio, a todos os que nos acompanham pelos canais de comunicação, nossa consultoria, muito boa tarde. Senhor Maurício, o senhor conhece o Projeto Panamá? Sim, senhor deputado, boa tarde, eu conheço. O Projeto Panamá é de sua autoria, sim ou não? Deputado, o Projeto Panamá é um projeto desenvolvido pela área de participações. O Projeto Panamá é de sua autoria, sim ou não? Não, deputado. Qual é o objetivo do Projeto Panamá? Deputado, o Projeto Panamá tem o objetivo de fazer a análise de quatro participações minoritárias detidas pela CEMIG em PCHs. Quais são elas? Para esclarecer para quem está nos assistindo. Peço desculpas, talvez eu não me recorde todos os nomes, acredito que sejam Goiães, Lightger, Pipoca e Cachoeirão. Estou falando de memória, talvez eu esteja me equivocando em algum momento. Onde estão localizados, perfeito, a memória está voltando. Projeto Panamá, para quem está nos assistindo, um projeto que busca vender ou liquidar participações da CEMIG de 49% nessas, são chamadas aí, de sociedade de propósito específico. muito bem lembrado pelo depoente, Cachoeirão, Pipoca, Goiães, Energia e Lightger. Seu Maurício, onde se encontram essas, 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 aqui a sigla, ESPES, mas essas subsidiárias que a CEMIG tem participação? Em qual estado? Deputado, as usinas que eu me recordo, Goiães, Goiães, na verdade, são quatro usinas que ficam na região de, acredito que o nome do município é Nossa Senhora, Dores de Goiães. Só responder para mim, em qual estado se encontram essas usinas? Que eu me recordo, Goiães fica aqui em Minas Gerais, Lightger fica no estado do Rio de Janeiro, Pipoca e Cachoeirão em Minas Gerais. Três em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Obrigado pela resposta. Só para a gente, então, trazer essa informação, que eu acho que ela é extremamente importante, que ela contraria o discurso que a gente tem ouvido o tempo todo. De que a CEMIG, ela investiu fora do estado. Interessante que, quando se fala que investiu fora do estado, ninguém fala qual o governo e qual foi o governador. Eu nunca ouvi isso da boca do governador nas suas participações quando ele vai falar desses investimentos fora do estado de Minas Gerais. Esse processo de desinvestimento, nobre relator, presidente, está acontecendo aqui exatamente em Minas Gerais. E aqui eu trago algumas informações, até para contextualizar e a gente perguntar ao senhor Maurício, que tem uma função importante dentro desse processo. As análises econômicas financeiras foram apresentadas por um estudo da MEA, que é sigla de Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições, buscando desvalorizar exatamente essas usinas que são chamadas também no mercado de sociedade de propósito específico. Só que houve extensão de outorga melhorando altamente o rendimento dessas usinas que foram mencionadas, desses empreendimentos que a SEMIG, repito, tem 49% de participação. Alguns estudos recentes também demonstram que a partir de 2018 havia um prognóstico, uma análise de que a energia no mercado livre baixaria o seu custo. O que aconteceu foi o contrário. de 2018 para cá, nós vimos o preço da energia alcançando valores extraordinários. Então, essa premissa não é válida para estudos de fluxo de caixa futuro das empresas. Aí a gente tem, então, a extensão das outorgas, que já foi concedida pela ANEEL. Pipoca, para se ter ideia, mencionada pelo depoente, conseguiu sete anos. Cachoeirão conseguiu 11 anos. Então, a pergunta é, sendo assim, seu Maurício, já que a gente tem, vamos repetir aqui para quem está nos assistindo e para os deputados entenderem, já que a gente tem usinas que são rentáveis, negócios que são rentáveis dentro de Minas Gerais, quais os interesses em se desinvestir nesses negócios notadamente lucrativos, com outorgas longevas e que estão, na sua maioria, localizados em Minas Gerais? Deputado, esse projeto foi constituído porque a CEMIG recebeu o direito de exercer a opção ou, de preferência, ou de venda conjunta sobre dois desses ativos em função de uma transação que foi desenvolvida pelo sócio que tem a participação remanescente. E havia também uma necessidade de fazer o estudo das outras PCHs que tinham uma situação parecida e isso foi feito com base na análise do portfólio da CEMIG de PCHs com participação minoritária. Os estudos econômico-financeiros são feitos considerando as condições dos contratos de concessão e os preços de mercado. Os preços de mercado são estudos específicos feitos pela diretoria de comercialização que, em algum caso, pode, inclusive, solicitar o apoio de consultores externos. Não foi essa a motivação do projeto. Dentro desses consultores externos foi contratada a empresa Itaca Assessoria Financeira Limitada. O senhor confirma? Sim, senhor. Por inexigibilidade estatória, certo? Sim ou não? Perfeito. O deputado, ela foi contratada para executar esse projeto nessa modalidade. Então, a proposição veio através da PD 024-2021 de 26 de janeiro de 2021. Gostaria que a nossa consultoria pudesse consultar, pesquisar se a gente consegue ter acesso a esse documento, a PD 024-2021 de 26 de janeiro de 2021. A pergunta, pergunta técnica para a gente entender, quantas assinaturas de diretores estatutários são necessárias para validar uma PD como essa? Deputado, uma proposta de deliberação precisa apenas ser encaminhada para a área de governança, mas uma proposta de deliberação não representa nenhuma decisão. Todas as aprovações de proposta de deliberação, que seja de meu conhecimento, considerando as regras de governança, ela precisa ser aprovada pela diretoria executiva. Além do senhor, quais os outros diretores que assinaram essa PD 024-2021 conjuntamente? Eu peço desculpas, deputado, eu não me recordo especificamente desse documento. Nós vamos ter acesso, então, aí? Vamos pedir esse acesso? É do nosso conhecimento que a Light publicou o fato relevante em 9 de 12 de 2021 que vendeu suas participações nas PCHs de Paracambi, Senhora do Porto, Dores de Goiânia, Jacaré e Fortuna 2 e informou que a Semig não exerceu seu direito de preferência. Foi a sua equipe que conduziu essa análise? Deputado, a análise dessa operação foi feita pela Semigpar com a participação da área de comercialização jurídico, financeiro e da área técnica de geração e transmissão. Então, a sua equipe também participou da condução dessa análise. Qual que era a recomendação das áreas técnicas? das áreas técnicas? Deputado, houve recomendações de áreas técnicas com relação às especialidades de cada área. Eu não sei se eu saberia aqui lhe repetir... Da sua área especificamente. A área de participações, deputado, ela é responsável pela análise econômico-financeira. Do ponto de vista econômico-financeiro, foram encontrados diversos cenários e não era claro se havia uma conclusão sobre exercer ou não algum dos direitos, porque as usinas têm muitos pontos de incerteza. É isso que foi identificado na análise. Qual foi o resultado das análises de negócio? Desculpa, deputado, as análises não foram conclusivas sobre a conveniência de exercer... Então, por qual motivo a CEMIG não exerceu o direito de preferência dessa oportunidade de negócio? Mais uma vez. Essa deliberação, deputado, ela é tomada pelo Conselho de Administração da Companhia. E o Conselho de Administração da Companhia, que eu me recordo, ele recebeu, inclusive, uma orientação do acionista controlador. Nós temos informações, senhor Maurício, que as taxas de retorno dos negócios em desinvestimentos são bastante atrativas. Vejamos alguns exemplos. A usina de pipoca, aproximadamente 15% da taxa de participação. Cachoeirão, 19,5%. Taesa, 20%. Em contrapartida, a empresa está investindo em novos negócios com taxas de retorno bem menos atrativas. Vejamos alguns exemplos que estão em construção. Por exemplo, Três Marias, 9,66%, ampliação da participação na PCH de Poço Fundo de 11%. Dentro desse contexto, senhor concorda que está havendo uma clara destruição de valor dentro da empresa? deputado de um ponto de vista técnico, eu não consigo concordar com essa afirmação. O senhor conhece Salim Matar? Deputado, eu tive algumas reuniões com o senhor Salim Matar através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual que é a função dele no governo de Minas Gerais? deputado que eu me recordo de cabeça, ele é assessor especial do governo para desestatizações. Acredito que seja esse o cargo dele. Qual que é a participação dele do comitê de desestatização em todos os processos de desinvestimento em andamento na SEMIG? Não sei se eu entendi a pergunta, não existe um comitê de desinvestimentos. Existe um comitê de desestatização dentro do governo do Estado, da qual ele, Salim Matar, se colocou como voluntário aquilo que ele não conseguiu exercer no ministério que foi criado no governo federal, ele veio para fazer no discurso do governo, que a gente respeita a questão ideológica, mas está aí. Então, existe um comitê de desestatização. Minha pergunta é simples. Esse comitê de desestatização atua na SEMIG no processo de desinvestimento da qual a sua área tem acesso, da qual a sua área é um ponto que eu vou chamar de nevráldico importante? Sim ou não? Deputado, a SEMIG é vinculada à SEDE. Todos os relacionamentos que eu presenciei com o governo, com o acionista majoritário, foram através da SEDE. Existe o Conselho, é de meu conhecimento, que existe o Conselho Mineiro de Desestatização. Algumas operações foram submetidas ao Conselho Mineiro de Desestatização. Desestatização. Então, o senhor está dizendo para nós que esse Conselho de Desestatização da Cota, o senhor Salim Matar, tem hoje, então, uma participação em decisões no interior da SEMIG. É isso? Sim ou não? Deputado, algumas operações foram apresentadas... Sim ou não? Eu peço desculpas. A informação que eu tenho é que algumas informações, algumas operações, foram apresentadas ao CMD, ao Conselho Mineiro de Desestatização, e o CMD emitiu orientações para os representantes da SEMIG no Conselho de Administração que deliberaram sobre aquelas operações. Vamos entender, então, como um sim. Sobre as inegibilidades, escritórios jurídicos para a SEMIG e PAR, minhas últimas perguntas aqui, presidente. Olha aqui, senhor Mauro, isso é impressionante a quantidade de inexigibilidade de licitação para a contratação de pareceristas. Vou citar algumas contratações de pareceres jurídicos realizados pela SEMIG em 2021, aplicáveis à diretoria do senhor. Araquem de Assis, Sociedade Individual, R$ 75 mil, Heleno Torres, Advogados Associados, R$ 143 mil, Tavares Guerreira, Advogados, R$ 350 mil. França Nunes Pereira e Laguardia, Advogados, R$ 950 mil. Serrão, Sociedade de Advogados, R$ 360 mil. Barbosa Muniski e Aragão, R$ 200 mil. Nelson Eysirik, Advogados, R$ 260 mil. Dá um total de R$ 2.338.000 de contratação de pareceristas. Quem escolhe o parecerista? Como que isso funciona na SEMIG? Deputado, o senhor mencionou serviços jurídicos, os projetos desenvolvidos pela área de participações, bem como algumas das próprias participações, têm diversas necessidades, dentre elas, a necessidade de algumas análises jurídicas. Toda a gestão das necessidades jurídicas e a contratação de assessores jurídicos externos é feita pela área jurídica. Então, quem é responsável por todas essas contratações de pareceristas na sua área seria o senhor Eduardo Soares, diretor jurídico que fica incumbido dessa atividade. Perfeito? Sim, senhor deputado. Obrigado. O senhor já ouviu falar sobre fábrica de pareceres? Os órgãos de controle têm uma luta constante contra as contratações e fundadas de pareceristas por meio de inexigibilidade de licitação. Há casos comprovados em que essas contratações foram mecanismos para desvio de verbas públicas e geração de caixa 2 para campanhas políticas. Normalmente, o chamado agente fraudador extrapola o uso de termos técnicos e a defesa pela urgência na contratação para que um parecerista seja contratado por inexigibilidade de licitação. O que o senhor pensa a respeito? Na CEMIG temos uma fábrica de pareceres? Não, senhor deputado. O que eu sei é que são necessárias algumas análises jurídicas e as contratações são feitas sempre seguindo os procedimentos aplicáveis da companhia. Presidente, eram essas as minhas perguntas. Indago aos demais membros se há algum questionamento a ser feito. Não havendo, eu dou por encerrada esta fase da oitiva, agradecendo mais uma vez a presença e a participação do senhor Maurício Dallagnese, diretor da CEMIGPAR e também do senhor advogado doutor Marcelo Leonardo. Eu suspendo a reunião por alguns minutos para desfazer a mesa. Obrigado. 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 nesta reunião e agradeço desde já a disposição em vir. Obrigado. 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 Presidente, que é o nome do Brasil. Não tem que ir, Lembra? Não tem que ir. Eu estava, é... Ela te decida para o professor aqui em 1929. É duvidoso a formação dele. É duvidoso a formação. Obrigado. Obrigado. Mais um aluno. Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo. Estou vendo? Obrigado. Eu não fui eu, eu não fui eu. Roberto foi aluno do Sábio. Roberto não. Eu também fui aluno dele. Não, é que... Rapaz, quantos que passaram aqui que foram alunos dele? Você foi? Não. Dando seguimento, a presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. solicita aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta casa. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare, por gentileza, o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Com a palavra, o senhor Evandro. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os deputados, em nome do presidente Cássio. Meu nome é Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior. Minha data de nascimento é 18 de março de 82. Eu sou administrador de empresa e resido em Nova Lima. Muito obrigado, senhor Evandro. Passo desde já a palavra ao deputado relator, Sávio Souza Cruz, para que faça os seus questionamentos que julgar necessários. Boa tarde, senhor Evandro. Boa tarde, advogado, Leonardo. Mais um ex-aluno que se faz presente aqui. O Mauro de Caveira demais assim vai encontrando os ex-alunos por toda parte. Mas, senhor Evandro, o senhor é dirigente do Partido Novo. Diretor de Sávio, eu sou vice-presidente do Diretório Estadual. Sim. O senhor foi doador de campanha da campanha do Partido Novo e do governador Romeu Zema. Fui, sim, senhor. O senhor tem poderes para atuar em nome do governo do Estado em relação à CEMIG? Em outras palavras, o senhor pode tomar decisões sobre a CEMIG em nome do governo de Minas? Não, senhor. O fato ocorrido, se o senhor quiser que eu exponha, foi atendendo a um pedido quando fui consultado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo. Nós vamos chegar lá. O senhor tem informações sobre se a FIENG, através do seu presidente ou de outras pessoas, tem influência sobre as decisões da CEMIG? Não, senhor. Não tenho. O senhor participou da equipe de transição do atual governo de Minas, após a eleição do governador Romeu Zema? Sim, senhor. Participei. O senhor atuou na seleção e contratação de secretários para atuar o governo do Estado de Minas Gerais, seja realizando entrevistas, secretários e demais dirigentes de empresas, autarquias? Como o senhor sabe, é bom esclarecer, a equipe de transição é formada para ajudar na seleção de possíveis nomes para ocupar o secretariado. Eu era um dos membros dessa equipe de transição e participei de entrevistas e de avaliações, não cabendo a mim decidir quem seria. Depois da posse do governador, já tendo encerrado a atuação da equipe de transição, o senhor ainda participou de alguma entrevista? Aí participei, porque fui solicitado a participar, nesse caso, do senhor Reinaldo Azevedo. De secretário de Estado, não? Passanese. O senhor não lembra? A gente tem informação que o senhor participou. Todas as vezes que eu sou solicitado a emitir alguma opinião, eu me predisponho a ajudar. Todas as vezes. Pois é, e é comum, quem solicita o senhor emitir opinião é o próprio governador? Muitas vezes, algum membro do secretariado ou governador, quem me solicita, inclusive assim, se o partido do senhor ou qualquer outro partido precisar da minha ajuda, de alguma opinião e algum tema que eu possa contribuir, eu estarei disposto a contribuir. A decisão é de quem solicita a ajuda. Eu me predisponho a contribuir. É do conhecimento dessa CPI que, para a seleção de secretários, o governo de Minas teve apoio da consultoria ESEC. O senhor atuou na contratação da ESEC para esse serviço? Não, senhor. O senhor atuou na eleição do senhor Cássio Azevedo para secretário de Estado de Desenvolvimento e Econômio e Minas Gerais? Participou dessa escolha? Eu fui perguntado a minha opinião e eu emiti a minha opinião sobre alguns nomes. Ele era um dos nomes. O senhor atuou na contratação da consultoria Boston Consulting Group sobre medidas a serem tomadas pelo governo do Estado de Minas a respeito de empresas públicas do Estado? Não, senhor. É do conhecimento dessa CPI uma apresentação sobre trabalhos da Boston entre vários temas abordados está o clamor por desinvestimentos em participações acionárias da CEMIG, a sua própria preparação para privatização e o enfraquecimento da força de trabalho própria. Inclusive, é recomendada a contratação de pessoas sem concurso para ocuparem cargos de gerente e superintendente na CEMIG. O senhor tem conhecimento disso? Não, senhor. Não acompanhei esse trabalho, não o ouvi, não é de meu conhecimento. Então, o senhor não participou dessas definições desse trabalho da BCG? Não participei, não, senhor. Pela ordem, presidente? Passa a palavra ao deputado professor Pleito. Só para duas perguntas que eu acho que podem se encaixar nessa linha de perguntas do senhor. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde ao senhor Evandro Negrão, ao seu advogado. Mais uma vez, boa tarde aos novos deputados. A deputada Beatriz teve que se ausentar momentaneamente e a todos aqueles que nos acompanham. O senhor possui a empresa TRZS Energia Participações em Sociedade com o senhor Carlos Alberto Campos de Araújo, que é marido da gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG e a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, correto? Correto, sou acionista dessa empresa em sociedade com, dentre outros sócios, do senhor Carlos. Há um inquérito no Ministério Público de Minas Gerais sobre a área de suprimentos da CEMIG, cujo principal tema é uma compra de cabos no final de 2018, quando a senhora Ivna, esposa do senhor Carlos Alberto, seu sócio, foi a gerente responsável pela compra. em face do referido inquérito, a diretoria da CEMIG decidiu destituir e afastar gestores de suprimentos, menos a senhora Ivna Machado. O senhor teve participação para preservar a esposa do seu sócio nesse cargo? deputado professor Cleiton, não tive nenhuma participação, inclusive, eu desconhecia que ela era funcionária da CEMIG, eu nunca a vi. Obrigado pelas respostas, devolvo a palavra ao presidente. Presidente, Carlos, só para fazer um reconhecimento aqui ao professor Cleiton, eu assisti a alguns depoimentos dessa CPI e pode ter outras pessoas levantadas, mas o senhor foi o único que eu vi levantar, que seria importante também avaliar questões anteriores a 2019. E quero fazer aqui um reconhecimento para o senhor, que eu comungo da opinião do senhor, o senhor, inclusive, citou o projeto Canastro, e acho que também seria de boa valia que depois para avaliação dos novos deputados se valeria a pena investigar fatos anteriores a 2019 também. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Ivano, isso traz para a gente um alento. que a gente tem cobrado aqui, desculpa, presidente, é porque o senhor Evandro toca num ponto extremamente importante. A nossa estranheza de um projeto tão robusto, com investigações tão significativas, acerca do que aconteceu antes dessa gestão do atual governador, e até agora nada foi feito. Então, obrigado pelo comentário, é importante saber que existe alguém tão incomodado quanto eu acerca do projeto Canastro. Obrigado. Não sei, eu vou até a 13 agora, a 14 ele retoma. Senhor Evandro, o senhor atuou na eleição do senhor Márcio Luiz Simões Hurt para a presidência do Conselho da Semig? Eu nem me lembro de ter havido eleição, mas não atuei não, senhor. E houve eleição? Houve que ele está na presidência, né? Mas eu não tenho nenhuma participação nisso. Então, o senhor não atuou, não é, senhor? Não, senhor. O senhor atuou na contratação do senhor Cleodorvino Bellini em janeiro de 2019 para a presidência da Semig? Não, deputado Sávio, não atuei. O senhor Cleodorvino Bellini também é afiliado ao Partido Novo, ao seu partido. Sabe se isso contribuiu para ele ter sido escolhido para o cargo de presidente da Semig em 2019? Não acredito que tenha contribuído, não, deputado Sávio, mas eu não participei desse processo. O senhor Cleodorvino Bellini, em depoimento à SCPI, disse que comunicou ao então secretário Cássio sua intenção em deixar a presidência da Semig no final de outubro de 2019. O senhor Bellini disse também que, em seguida, o senhor Cássio Azevedo procurou o senhor para que juntos decidirem como seria a contratação de um novo presidente para a Semig. O senhor confirma essa informação? O Bellini pediu para sair, falou com o secretário Cássio. O secretário Cássio me informou um tempo depois, me consultando se eu tinha alguma opinião sobre isso. e a minha opinião foi de procurar uma empresa de recrutamento e seleção. Além disso, esse foi o fato ocorrido. Só que o professor Cleodor tinha manifestado que queria falar alguma coisa nesse momento. para a definição, essa definição de um novo presidente para a Semig, a consultoria Ezequ teria atuado na prospecção e seleção de candidatos. Nós tivemos aqui, o senhor deve ter acompanhado, o senhor Carlos Altona, que é sócio-proprietário da Ezequ, dizendo que quem encomendou esse serviço foi o senhor. o senhor confirma essa informação? Não, professor Cleodor, eu não encomendei o serviço e foi pedido para obter uma proposta de uma empresa de recrutamento e seleção e eu pedi essa proposta à empresa Ezequ. Então, o senhor não encomendou. E qual é o motivo então da Ezequ ter enviado essa proposta de serviço de Headhunter para o senhor? Só me fazendo para ficar bem claro, eu fiz o pedido da proposta, eu não encomendei o serviço, a proposta, sim, eu pedi. Mas, qual que era o cargo ou a função que lhe dava o direito de solicitar essa proposta? Nenhum cargo, eu atendi a um pedido do secretário de desenvolvimento econômico, o Cássio Azevedo. O senhor tinha relação com a empresa Ezequ, que já conhecia o senhor Carlos Alberto Altona, por causa do Partido Novo? A única relação que eu tive com eles e o conhecimento com o senhor Carlos Alberto foi na... Carlos Eduardo, se eu não me engano, foi na equipe de transição que o deputado Sávio citou anteriormente. Eles ajudaram a equipe de transição a escolher alguns nomes, foi nesse momento que eu tive contato com o senhor Carlos Eduardo e com a empresa Ezequ. Antes disso, nunca havia tido e depois disso, a única vez que eu tive foi nesse episódio. Essa CPI tem a cópia da proposta original da Ezequ para a realização do serviço de Red Hunter para a seleção de um novo presidente da CMI. Essa proposta é datada de 28 de novembro de 2019 e direcionada para o senhor. Por gentileza, explique-nos como se deu esse processo de acionamento da Ezequie. Se foi o senhor que tomou a frente desse assunto junto à Ezequie e recebida a proposta da Ezequie, talvez o senhor está acompanhando essa CPI e vai conseguir responder uma pergunta que ninguém conseguiu até agora. Quem tomou a frente desse assunto e quem contratou de fato o serviço da Ezequie? Respondo, sim, senhor. Quando o secretário Cássio entrou em contato comigo pedindo uma opinião, eu emitia a minha opinião de que eu achava que a melhor maneira de escolher um substituto para o presidente Bellini seria através de uma empresa de recrutamento e seleção, seguindo as melhores práticas de mercado. A conversa acabou por aí, o senhor Cássio foi talvez consultar outras pessoas ou avaliar. Um tempo depois, ele entrou em contato comigo de novo, pedindo para que eu buscasse uma proposta de uma empresa de recrutamento e seleção para avaliar a ação dele. Eu, então, procurei a empresa Ezequie, que no meu modo de entender atendia a todos os requisitos para fazer esse processo, obtive a proposta, imediatamente após eu obter a proposta, eu repassei essa proposta ao secretário Cássio e ao presidente, ao então presidente da CEMIG, Clodovino Bellini, não tendo mais nenhuma participação na contratação da consultoria. Obrigado, presidente. Só nesse ponto, o senhor também não sabe quem contratou, porque até hoje é um mistério nessa CPI. É igual tinha uma novela assim, Quem Matou Salomão a Ayala, e ficou seis meses a discussão de quem matou Salomão a Ayala, nós temos essa quem contratou a Ezequie, ninguém sabe quem contratou a Ezequie. O senhor Clodovino disse que não foi ele. Quem contratou a Ezequie foi a CEMIG. Foi a CEMIG. A CEMIG tem que agir através de uma pessoa. Quem na CEMIG contratou? O fato é que eu recebi a proposta imediatamente, eu repassei ao secretário Cássio e ao presidente Bellini. Não, eu entendi. E depois a Ezequie foi contratada. Eu entendi, eu só não sei quem contratou a Ezequie. Nós até hoje não sabemos quem contratou a Ezequie. O senhor também não sabe. Quem contratou foi a CEMIG. tem que ser a proposta. Quem pela CEMIG? O presidente, o diretor, os diretor... Eu repassei a proposta da Ezequie ao presidente. Sim, e quem contratou a Ezequie? Depois que eu repassei a proposta, eu não tive mais nenhum contato, não posso responder. Exatamente. O senhor também não sabe. Nós continuamos com a nossa, nosso Salomão Ayala. Nós não sabemos quem contratou a Ezequie. É só essa intervenção nesse momento que eu queria devolver a palavra ao deputado Fessor Cleito. O senhor sabe dizer quantos candidatos participaram do processo de seleção desse novo presidente para a CEMIG? Eu não sei informar. Eu sei informar na reta final. Se eu não me engano, foram três candidatos que estavam na reta final. O senhor participou da entrevista com esses candidatos finalistas? Fui solicitado a participar pelo secretário de Desenvolvimento Cássio Azevedo e participei da entrevista, sim, para o deputado professor Cleito. Obrigado. O governador Romeu Zema também participou dessas entrevistas? Eu estive com o governador somente em uma delas e ele acredito que tenha participado das outras duas também. Ele participou de... Eu tive em duas entrevistas com ele e acredito que ele tenha participado de uma terceira. A definição da contratação do novo presidente da CEMIG, Reinaldo Pazanés Filho, partiu de quem? Já que na última oitiva, não, na penúltima, a última foi agora antes do senhor, nós tivemos aí o senhor Reinaldo dizendo que ele passou por uma série de entrevistas e inclusive foi entrevistado por João Amoedo. A definição final partiu de quem? entendo que do presidente do conselho, Márcio Hutt, do conselho da CEMIG e do governador Romeu Zema. Por enquanto, eram essas as perguntas, presidente, devolvo para o relator, eu fiz uma intervenção durante a fala dele. Só o senhor, o representante da ESEC aqui, senhor Evandro, falou que tinha apresentado uma proposta e que recebeu um telefonema do senhor solicitando que ele abaixasse o valor da proposta porque ele tinha, o senhor teriam outras propostas mais econômicas. Isso de fato ocorreu? É, deputado Sávio, de fato ocorreu eu ter solicitado a redução no valor e não ocorreu de eu ter informado que havia outras propostas. Quer dizer que o representante da ESEC mentiu aqui, o senhor considera que ele mentiu. O senhor Carlos Eduardo, ao que me consta, não é uma pessoa que iria mentir. Ele não foi, não tratei com ele, eu tratei com o sócio dele, senhor Rodrigo, e eu entendo que ele possa ter se confundido ou não tinha as informações precisas. É, o senhor tem conhecimento que a CEMIG realizou somente em 2021 86 contratações diretas sem licitação, totalizando R$ 1,441,039,697,86. O que o senhor pensa a respeito disso? Não me cabe emitir opinião, deputado, eu não trabalho na CEMIG, eu estou aqui para testemunhar sobre o que eu participei. O senhor não trabalha na CEMIG, mas parece que tem um vínculo importante, o senhor pede propostas e tudo, então o senhor poderia ter uma opinião formada também a respeito disso. O senhor tem conhecimento que a atual diretoria da CEMIG continuou pagando salários para os diretores deprimidos, demitidos, desculpe, por mais de 10 meses, o senhor acha adequado pagar salário de R$ 65 mil para diretores que não estão mais na companhia? Não tenho conhecimento, deputado Sávio. E tomando conhecimento agora, por intermédio dessa CPI, o que o senhor acha de pagar salário de R$ 65 mil durante 10 meses para quem não está mais na companhia? Imagino que seja uma prática de mercado para algumas grandes companhias que fazem isso, cabe a administração da companhia decidir. Então o senhor acha correto. O senhor tem conhecimento que Reinaldo Passanese trouxe para a CEMIG o diretor jurídico Eduardo Soares, que era sócio do escritório de advocacia Lefosse, e que já nos seus primeiros meses de CEMIG, Eduardo Soares contratou o Lefosse para prestar serviço à CEMIG? Não, senhor, eu vi pela imprensa, não tenho conhecimento. O senhor sabia que Eduardo Soares trabalhou com Reinaldo Passanese Filho no governo Geraldo Alckmin em São Paulo no plano de privatização de empresas públicas daquele estado? Terem experiência em privatizações foi um diferencial para que os senhores Reinaldo Passanese e Eduardo Soares fossem selecionados? Não posso opinar, não participei, não tenho as informações. O senhor tem conhecimento que Reinaldo Passanese Filho contratou para diretor de participações acionárias o senhor Rafael Falcão Noda, que era seu sócio na empresa IKEA Advisors Consultorias Limitada? Não, senhor, não tenho conhecimento. Essa não é uma prática, é uma prática comum no Partido Novo contratar sócios e amigos para cargos públicos? Não é uma prática comum no Partido Novo, o Partido Novo não executou essa prática que o senhor está dizendo. Quem executou? O senhor Reinaldo trouxe o ex-sócio. O senhor tem que indagar o senhor Reinaldo. O senhor está falando que não é o Partido Novo, mas o governo não é do Partido Novo ou não? O senhor Reinaldo não representa o Partido Novo. O governo do Romeu Zema é um governo do Partido? Publicamente sabido que é um governo do Partido Novo. É o que eu imaginava. O senhor tem conhecimento de que outro diretor da SEMIG, o senhor Maurício Dallagnese, que aliás está passando por um surto de amnésia muito preocupante. Ele antecedeu o senhor aqui nessa mesa. Ele acompanha o senhor Reinaldo Passanese há mais de 10 anos, passando juntos pelo Banco Bivalviskaya, pela ISA CETEP. Novamente, é uma contratação de amigos do Partido Novo? Não teve nenhuma influência do Partido Novo, nenhuma participação do Partido Novo. É uma decisão do presidente da companhia. O senhor sabia que a SEMIG contratou um psicólogo ou um coach para o presidente Reinaldo Passanese por inegibilidade de citação ao custo de R$ 1.500 à sessão de 50 minutos, tendo sido contratada 104 sessões? O senhor acha adequado uma empresa estatal pagar coach ou psicólogo para o seu presidente? Não tinha conhecimento e não conheço o contexto, não emitirei opinião. O senhor tem conhecimento que a SEMIG abriu uma filial em São Paulo para se livrar de recolhimento de diferença de CMS para o Estado de Minas Gerais quando da comercialização de energia elétrica com clientes livres. O senhor acha adequado essa artimanha quando a SEMIG é uma empresa do Estado de Minas Gerais? Não tenho conhecimento, não conheço o contexto, prefiro não emitir opinião. O senhor sabia que a área de imóveis, o seu ramo profissional é a área de imóveis? Exatamente. A área de imóveis da SEMIG foi retirada de uma determinada gerência e foi colocada junto com a diretoria da senhora Ivna, que é esposa do seu sócio. O senhor sabia disso? Não, senhor, não sabia. O senhor acha que pode haver conflito de interesse ao ser sócio do marido da diretora que gerencia imóveis, sendo o senhor um empresário do ramo imobiliário? Nenhum conflito de interesse. Nunca transaccionei com nenhuma empresa estatal, nunca conversei com a Ivna, não tenho nenhum contato, não tenho nenhuma relação comercial com nenhuma empresa estatal. Eram essas as perguntas, presidente. Muito obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Eu indago ao deputado professor Cleito, que está inscrito se as intervenções feitas anteriormente já são suficientes ou se vai utilizar do seu tempo. São suficientes, presidente. A vontade, caso queira proferir novos questionamentos em momento oportuno. Próximo inscrito, deputado Roberto Andrade, com a palavra. Boa tarde a todos, presidente Sábio, demais deputados, convidado o senhor Evandro Negrão, advogado que me acompanha. Senhor Evandro, o senhor disse que participou da equipe de transição do governador Romeu Zema. Óbvio, por ser do partido dele, ele deveria convidar pessoas que participaram da campanha, que comungavam dos mesmos princípios, das mesmas ideias que ele. E participou da escolha do secretariado também, como é comum em vários governos. Dos secretariados que o senhor participou, da equipe, do primeiro escalão, do segundo escalão do governo, o senhor conhecia a maioria desse secretário, para pessoas de sua relação, pessoas que foram selecionadas no mercado, entre pessoas que você, o governador, e as pessoas que auxiliaram nessa escolha, entenderam que seriam pessoas adequadas para ocupar essa função. Boa tarde, deputado Roberto. Eu não conhecia nenhum dos secretários, nunca tinha tido nenhum contato com nenhum deles anterior à equipe de transição. se discute muito aqui, senhor Evandro, a questão da desestatização de empresas do Estado. Isso é uma questão ideológica, que eu já repeti aqui várias vezes, e é uma posição do Partido Novo que a gente respeita, inclusive, é comum com essa posição com essa opinião do Partido Novo, ao contrário de alguns colegas aqui da Assembleia. Mas também é de conhecimento de todos da venda de ativos da CEMIG fora do Estado de Minas Gerais para que esses ativos, esses recursos sejam aplicados na geração de energia em Minas Gerais. nós temos hoje uma CEMIG que deixa muito a desejar na fornecimento de energia no Estado de Minas Gerais, muito em função até de investir seus recursos fora do nosso Estado, onde ela deveria estar, inclusive, impulsionando o nosso desenvolvimento. mas o senhor participa da administração, porque o deputado sabe, fez várias perguntas, o senhor acha, o senhor acha, aqui na CPI, às vezes, eles entram muito nesse, o senhor acha opiniões, acho que uma comissão parlamentar de inquérito tem que basear em fatos, em acontecimentos. A opinião, apesar de ser um homem preparado, um empresário de sucesso, a sua opinião da administração da CEMIG, sem conhecer a funda de administração da empresa da CEMIG, o deputado Sávio, o que o senhor acha de fazer isso, acha que está certo a CEMIG fazer isso, acha que está certo fazer aquilo, acho que isso pouco ou nada acrescenta a nossa CPI, ao relatório final. Enfim, o senhor não veio aqui para dar opinião sobre a administração de empresas, o senhor veio falar de fatos. Mas, dito isso, o senhor participa da administração do dia a dia da CEMIG, do que acontece lá, da administração da empresa? Não, deputado Roberto, nunca participei, não participo. Senhor Evandro, o senhor veio aqui por um fato concreto, que eu vou fazer uma pequena narrativa, e se o senhor discordar de alguma coisa, ou que tiver alguma coisa acrescentar, eu gostaria que o senhor me interrompesse. Com a saída do senhor Bellini, com a comunicação do senhor Bellini da administração, e quem entende o mercado corporativo sabe que essas informações têm que ser mantidas em sigilo, porque essas empresas têm ações na Bolsa de Valores, e qualquer coisa que acontece, isso afeta os acionistas, o próprio Estado, que é o maior acionista da SEMIG, afeta o seu próprio patrimônio. E o senhor tinha conhecimento, o senhor, como em outros casos, o senhor foi aconselhado, pediu conselho, pediu opinião, o senhor que conhece o mercado, conhece as pessoas, o senhor poderia, inclusive, naquele momento, quando, pelo senhor Castro, pelo próprio governador, uma opinião de uma pessoa da área, do ramo competente para presidir a SEMIG. O senhor poderia simplesmente indicar uma pessoa que o senhor achava que seria adequado ocupar o cargo, ou o senhor preferiu fazer essa seleção de uma maneira mais, apurar mais esse nome? Ou se o senhor tivesse um nome de bate e pronto, olha, eu acho que deveria ser o deputado Castro para o senhor presidente da SEMIG, ele está qualificado para isso. essa sugestão de contratar essa empresa de headhunter foi uma sugestão que o senhor deu quando o senhor poderia simplesmente indicar uma pessoa que o senhor entenderia que teria competência para ocupar esse cargo. Bem pontuado, quando o secretário Cássio me consultou, eu tenho uma certa, eu estava comentando com o presidente Cássio, eu tenho uma certa gratidão e admiração para quem se engaja na vida pública, como o senhor deputado Cássio, deputado Sávio, deputada Beatriz, deputado professor Clayton, que é um, querendo ou não, é um gesto um pouco de altruísmo. E o secretário Cássio consultou a minha opinião e eu entendi que a melhor contribuição, a melhor maneira de se escolher o presidente de uma estatal como a CEMIG ou de qualquer outra empresa, fosse através de um processo criterioso de recrutamento e seleção como empresa idônea de reconhecimento nacional. E essa foi a minha sugestão para ele, que não indicar um nome, mas indicar a busca por uma empresa de recrutamento e seleção para se chegar no melhor nome para a presidência da CEMIG. Quando o senhor indicou a EZEC, a empresa que o senhor conhecia, já tinha trabalhado com ela, o senhor fez uma indicação de uma empresa que tinha conhecimento da deficiência. É a EZEC, ela entrevistou vários empresários, segundo o depoimento aqui, e chegou, o senhor disse três nomes, mas eu tinha informação que seriam dois nomes. Esses nomes foram submetidos, inclusive, à entrevista com o presidente do conselho, antes da conversa com o governador, com o senhor Márcio Hutt, que é um dos maiores executivos, mais respeitado, mais festejado no Brasil, que veio, um mineiro, Conceição do Mato Dentro, que veio aqui dar sua contribuição como presidente da CEMIG, presidente do conselho da CEMIG, ele veio para dar sua contribuição à administração da CEMIG. e o senhor Márcio Hutt, entrevistando os candidatos selecionados por essa empresa, recomendou o senhor Reinaldo. E na entrevista também, posteriormente, com o governador, o governador também foi da mesma opinião do presidente do conselho que chegou o senhor Márcio Hutt. Eu fiz toda essa narrativa, o deputado, o deputado, desculpa, o senhor Levanto. Porque esse é um dos pontos aqui que é muito debatido aqui na Assembleia, aqui nessa CPI, então eu gosto de deixar isso bem claro, todo esse processo da escolha do presidente Reinaldo. E outro ponto, o Reinaldo o senhor não conhecia. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto na minha vida. Porque o Reinaldo, ele esteve, o senhor não sabia que ele estava desempregado, ele tinha deixado a empresa desde junho de 2010, e foi contratado pela Semig em dezembro de 2019, na empresa que ele estava trabalhando, não existia nenhuma cláusula de quarentena dele não ter sido contratada em outra empresa. Então seria isso. E eu, por último, se me permite eu usar o tom irônico do meu professor, não é professor de sala de aula, mas de política, de professor de política, deputado Sábio de Souza Cruz, que nos dá aula todo dia, usando o seu tom irônico para encerrar, talvez essa seja a nossa última oitiva, não é, presidente Cássio? O senhor, quando vai, faça a confissão a Deus, o padre, assim, o senhor confessa que o senhor é do Partido Novo, porque aqui todos nós temos direito a ter um partido, ter uma posição política, ter uma ideologia, mas aqui na comissão ser do Partido Novo, essa empresa vendeu alguma coisa, o rapaz que vende pipoca ali é do Partido Novo, então, mas está vendendo pipoca na porta da Assembleia, sempre é um problema. Então, fica só essa brincadeira aí, mas, porque eu fico convivendo muito com o deputado Sábio, então, fico aprendendo dessas reuniões com o meu professor, depois eu vou aprender muito com ele ainda, talvez ele nos deixe ainda esse ano ainda aqui na Assembleia, mas, enfim, seria isso, presidente, muito obrigado aí pela... Agradeço, deputado Roberto Andrade, e passo a palavra desde já à deputada Beatriz Serqueira. Novamente, boa tarde, eu vou continuar na mesma linha que o colega Roberto Andrade, exatamente, vou fazer uma retrospectiva de como nós chegamos até aqui, e, na sequência, senhor Evandro, farei os questionamentos como membro efetivo dessa CPI. Eu acho que a narrativa, de acordo com o deputado Roberto Andrade, trouxe a importantíssima, e todos que acompanham os momentos finais da Comissão Parlamentar de Inquérito possam compreender como que nós chegamos até aqui. No dia 19 de agosto, quando nós tivemos aqui o depoimento do senhor Hudson Félix, que é diretora de Junto de Gestão de Pessoas da CEMIG, o senhor Hudson afirmou que o senhor Bellini falou que era uma proposta que o governo recebeu, nós estamos falando do contrato da ESEC, e que ele deveria fazer a convalidação da contratação. Passou a proposta para o gerente Rômulo Ferraz. Então, nesse primeiro momento que nós tivemos. O segundo, já no depoimento do senhor Leandro Correia de Castro, que aconteceu no dia 23 de agosto de 2021, o senhor Leandro informou que no dia 21 de janeiro de 2020, o senhor diretor, João Polatti, recebeu a solicitação do Hudson para pagar a ESEC. Ele seria o responsável por organizar a documentação para fazer o contrato, mas notou que a proposta estava endereçada ao Evandro, que é o nosso depoente aqui, e que não poderia prosseguir. Que neste dia, que neste mesmo dia, o Polatti informou ao Hudson que não faria o contrato. Aí nós vamos para o terceiro momento que aconteceu nessa comissão parlamentar de inquérito, no dia 23 de setembro de 2021, quando do depoimento do senhor João Polatti Filho, ex-diretor de suprimentos e serviços compartilhados, que confirmou, basicamente, as informações prestadas pelo senhor Leandro. Na sequência, nós tivemos o depoimento do senhor Carlos, sócio-administrador da empresa Ezec Consultoria em Recursos Humanos, que foi no dia 27 de setembro de 2021. O senhor Carlos nos disse em depoimento aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. A Ezec acreditava que o senhor Evandro era o interlocutor do governo de Minas e a CEMIG, pois já haviam prestado serviços ao governo de Minas e ao Partido Novo com a interlocução do Evandro. A solicitação da proposta para a seleção do presidente da CEMIG foi feita pelo Evandro, que negociou não apenas o valor, mas também o perfil para a seleção dos candidatos. Acreditavam, esse é o depoimento do senhor Carlos, diretor sócio da Ezec, acreditavam que o senhor Bellini, então presidente da CEMIG, estava a par de tudo pelo interlocutor Evandro. E no final do processo, após avaliar 40 candidatos, a Ezec selecionou dois e entregou este relatório ao Evandro, que pela informação do senhor Carlos, informou que ele, Evandro, os repassou ao senhor Bellini e ao senhor Márcio, presidente do Conselho de Administração da CEMIG. O senhor Bellini e o senhor Márcio negaram que tiveram acesso ao relatório da Ezec com essa seleção. Continuando, nosso próximo momento foi exatamente com o senhor Bellini, ex-diretor-presidente da CEMIG, em 18 de outubro de 2021. O senhor Bellini afirmou que não sabia sobre a contratação da Ezec. Segundo ele, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo, informou que contratariam uma empresa de seleção de executivos e que ele e o Evandro cuidariam do processo. Ainda nesse depoimento do senhor Bellini, ele disse que nunca recebeu o relatório da Ezec e que nunca teve contato com a Ezec. No final do mandato, ele recebeu, entre aspas, aquele papel, a fatura de 170 mil reais e que repassou para o Hudson Félix para resolver com a próxima diretoria. E, por fim, no depoimento do senhor Márcio Luiz Simões, presidente do Conselho de Administração da CEMIG, que aconteceu no dia 25 de novembro de 2021, o senhor Márcio disse que, no dia 15 de dezembro de 2019, foi procurado pelo Evandro, que disse falar em nome do senhor Cássio Azevedo, secretário de Estado, para que ele entrevistasse dois candidatos pré-selecionados para a presidência da CEMIG, que não participou da contratação da Ezec, o senhor Márcio, nem recebeu cópia do relatório, apenas as duas indicações. E o senhor Márcio ainda afirmou que não foi o governo que contratou a Ezec, foi o Evandro. Então, por isso nós estamos aqui, nessa oitiva, exatamente tratando de como, e essa é a minha primeira pergunta, exatamente, como que um assunto tão sigiloso, que foi, essa foi sempre a justificativa, para que não houvesse a contratação prévia da empresa para fazer a seleção do presidente. Nós estamos falando de um contrato que foi convalidado, cuja formalização aconteceu toda, posterior, à posse do atual presidente da CEMIG. E sempre nos foi dito aqui na CCPI que o processo de contratação da Ezec não poderia ser tornado público antes, exatamente porque diz respeito a interesses, mercado, então precisava ser uma questão sigilosa e, portanto, tratada toda para depois ser formalizada no âmbito da CEMIG. Então, a minha primeira pergunta é como que um assunto tão sigiloso que envolve assuntos internos da CEMIG foram tratados com quem não tem vínculo com a CEMIG nem com o governo. Como é que o senhor explica o senhor ter sido envolvido num assunto tão sigiloso interno da CEMIG? É a minha primeira pergunta para o senhor. Boa tarde, deputada Beatriz. Minha empresa é sediada em contagem, tenho grande respeito pela prefeita de contagem, que é do mesmo partido que a senhora. Oi, peraí, como é que meu partido entrou aqui? Desculpa. Só fazendo uma saudação à prefeita de contagem, que é do mesmo partido que a senhora. A pergunta que a senhora me fez, tanto, entendo que o senhor Cássio decidiu perguntar a minha opinião, tanto foi respeitado o sigilo da questão que o assunto não vazou. Não sei. A senhora sabe, na época que foi trocar o presidente Bellini, não era um assunto público, era um assunto restrito. É, um assunto restrito a quem é que nós não sabemos, não é? Eu compreendi. O intuito era só de não vazar a informação e informação não vazou. Mas o que eu questionei o tempo inteiro aqui, Evandro, durante toda essa CPI, o deputado Roberto Honorardi acabou de dizer, e é correto, todos nós temos o direito à filiação partidária. isso faz parte dos direitos políticos consagrados e reservados na Constituição. Se os nossos direitos políticos estão sendo atacados, significa que a democracia está sendo atacada. Nós nunca discutimos o direito de filiação partidária de ninguém, até para quê? Para estar no Parlamento, para ser candidato a governador do Estado, é necessária uma filiação partidária e é pelo partido político que as pessoas apresentam o seu programa de pensamento de sociedade, as suas propostas. Nunca esteve em discussão isso aqui. o nosso questionamento é como que as relações e, portanto, o presidente da CEMIG, o presidente, perdão, o governador, tem o direito de fazer a escolha dos cargos-chefes, do comando, do Estado, no momento em que ele foi eleito. O que nós continuamos questionando é como que um dirigente do Partido Novo se envolveu nisso. Como é que o senhor se envolveu, com que legitimidade política o senhor passou a atuar para a escolha em determinado grau do presidente da empresa? Como é que o dirigente partidário atuou para a contratação de uma empresa que supostamente selecionaria o presidente da CEMIG? E tudo com contratos convalidados. Essa é a questão que nos faz estar aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Não é o fato de se eu pertencer a um partido político, do presidente da CEMIG porventura ter sua filiação partidária, não é nada disso. É a mistura entre o governo do Estado, a atuação do governo do Estado, os interesses públicos com os interesses de um partido político atuando diretamente na contratação via uma empresa da decisão da escolha do presidente da CEMIG. Esse é o ponto. Então, eu perguntaria ao senhor em quais outros contratos o senhor teria sido um, nas palavras do senhor Carlos da ESEC, em quais outros contratos o senhor atuou como interlocutor do governo de Minas e a CEMIG? Deputada Beatriz, eu tinha feito uma explanação anterior, não sei se a senhora estava presente, eu tenho grande admiração e respeito por quem se engaja na vida pública. O secretário Cássio, ele era um empresário e resolveu se dedicar à causa pública. ele consultou, ele resolveu consultar a minha opinião sobre como deveria, qual seria a sugestão a respeito da substituição do presidente Bellini. Imagino que ele tenha consultado outras pessoas, ele tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos de escolher o presidente da CEMIG. E não só ele, deputada Beatriz, eu tinha comentado com o presidente Cássio, qualquer outro partido ou qualquer outro homem público que eu puder ajudar, eu vou ajudar, eu não tenho o altruísmo que vocês têm. Então, eu me sinto obrigado a ajudar. E, de prontidão, eu sugeri ao secretário Cássio que se contratasse uma empresa de tratamento de seleção. Por que a proposta da ESEC veio com o seu nome? Eu me perdi aí. Eu participei da equipe de transição do governador Zema depois que ele foi eleito ainda em 2018. Sr. Evandro, me permite, deputada? Sim. Consultamos aqui, o senhor já deu essa informação para se pôr da equipe de transição. O decreto que apresentou a equipe de transição traz como membros Matheus Simões como coordenador, Vitor Cesarini, Vitor Lobato, Luciana Lopes e Rodrigo Paiva. Não consta o nome do senhor. Então, parece que, mais uma vez, também na comissão o senhor atuava na informalidade, pelo menos, não consta oficialmente na comissão que foi criada pelo governador os nomes que foram indicados. Eu não tive a ideia de submeter previamente as perguntas que eu ia fazer ao deputado Rogério Roberto, que considerou inúteis as perguntas. Pena que nós estamos acabando, senão eu faria isso, eu submeteria previamente ao deputado Roberto, porque talvez me falte capacidade de fazer perguntas tão esclarecedoras como as que ele costuma fazer aos nossos ouvidos aqui nessa CPI. Então, como o senhor reitera, que participou da comissão de transição, eu queria passar esse posicionamento que só se foi na informalidade, porque, oficialmente, o seu nome não consta na equipe de transição indicada pelo governador Romeu Zema. Deputado Sávio, não só na equipe de transição, mas todo o trabalho que eu faço para o Partido Novo e antes dos projetos sociais que eu tenho, é 100% voluntário, não só na equipe de transição, quando eu fui consultado pelo senhor Cássio, é um trabalho 100% voluntário, como eu disse anteriormente, é um dever cívico, que eu acho que mais pessoas deveriam ter e eu me sinto obrigação de ter. A gente tem só que cuidar para que esse voluntariado não se confunda com usurpação de função pública, sabe, senhor Ivano? Com certeza. Deputada Beatriz, se a senhora pudesse repetir a pergunta, eu agradeceria. A minha pergunta é quais outros contratos com a CEMIG o senhor atuou como interlocutor do governo de Minas? Nenhum, deputada. E com o senhor também começar a me responder, o senhor disse que o secretário Cássio havia lhe consultado. E como é que a devolutiva de uma consulta veio com uma proposta escrita, endereçada ao senhor para ser um contrato via CEMIG? Perfeito. Como eu estava fazendo a explanação para a senhora anteriormente, quando o secretário Cássio me consultou, eu prontamente me dispus a emitir uma opinião, pois fui consultado, assim como faria com qualquer outra consulta. Eu emiti a minha opinião que eu acho que o melhor processo, deputada Beatriz, seria através da contratação de uma empresa de recrutamento e seleção. A conversa parou por aí, o secretário Cássio, depois de uns dois ou três dias, tornou a fazer contato comigo, me pediu que eu obtesse uma proposta para avaliação dele. A empresa que eu tinha trabalhado, participado, era a Ezec, tinha achado satisfatório o trabalho deles e pedi, então, para a Ezec uma proposta. Depois que a Ezec me mandou essa proposta, eu enviei imediatamente ao secretário Cássio e ao então presidente da CEMIG, Fredovino Bellini, e não tive mais nenhuma participação na contratação da referida empresa, pois não cabia a mim a decisão. em se tratando, nesse caso, que nós estamos discutindo a administração pública, recursos públicos. Então, em nenhum momento foi considerada a hipótese de que não poderia ser uma proposta direcionada? O senhor não pediu proposta mais a nenhuma outra empresa? Só a Ezec? Eu fui consultado sobre uma forma de substituição do presidente. Eu sugeri a contratação de uma empresa de tratamento de seleção. Eu pedi uma proposta para a Ezec. Caberia ao secretário Cássio e à presidência da CEMIG decidir se queria pedir outras ou não. Eu pedi uma. E por que a Ezec? Era a única que eu tinha tido experiência de trabalhar. É a única que eu poderia referendar o trabalho. Fora de... por um cargo da estatura do presidente da CEMIG, é a única que eu tinha tido a experiência de ter trabalhado junto e que poderia referendar. Ele me pediu uma sugestão e a única que eu poderia sugerir era a Ezec. Sr. Evandro, o senhor lembra em qual situação que o senhor já tinha trabalhado com a Ezec? Na seleção de... Qual seleção, qual recrutamento? Na equipe de transição. Nessa que o senhor não participou? Que eu participei informalmente. E o que ela fez na equipe de transição? Ela ajudou a selecionar nomes para que fossem para a escolha do governador para a secretária. E quem remunerou a Ezec para esse serviço? Da equipe de transição? Ninguém. Ela não foi remunerada. Foi voluntária? Foi voluntária. Eles também são do Partido Novo, os sócios da Ezec. Então, estavam ajudando um governo do Partido Novo que estava se formalizando. Imagino que seja isso. Só para esclarecer, deputado Sávio, eu não tinha conhecimento que eles eram afiliados ao Partido Novo. Não que isso seja nenhum demérito e não que isso seja critério de escolha de empresa. Mas eu não tinha conhecimento que eles eram afiliados ao Partido Novo. Bem, segundo o senhor Carlos, sócio-administrador da Ezec, a solicitação da proposta para a seleção do presidente da CME que foi feita pelo senhor, que negociou não apenas o valor, mas também o perfil para a seleção dos candidatos. Esse depoimento do senhor Carlos da Ezec está correto? Quando o secretário Cássio me pediu que eu obtivesse uma proposta, eu tomei o cuidado de ter a certeza que essa proposta viria num preço muito competitivo. Caberia a ele, a Ezec, que decidisse se contrataria ou não. Então, por minha iniciativa, é minha natureza querer reduzir o custo dos serviços tomados. Então, o senhor negociou o valor e também o perfil para a seleção dos candidatos. Eu negociei o valor da proposta, sim. Só o deputado Sávio bem observou que eu informei para eles que tinham outras propostas de outras empresas em valor mais baixo. Não, eu não fiz isso. Ele me apresentou uma proposta de 425 mil, eu achei um valor alto e insisti com ele que abaixasse. Dando continuidade à resposta da deputada Beatriz, uma vez que a Ezec, que é uma empresa de primeira linha, de renome nacional, idônea, com o custo muito abaixo do preço de mercado, eu me senti confortável para encaminhar essa proposta ao secretário Cássio, ao presidente Bellini, imediatamente, para que eles dessem sequência se contratariam ou não contratariam a empresa. O presidente Bellini afirmou que não recebeu proposta. O presidente Bellini aqui conosco nos disse que recebeu só fatura para pagar, que nada disso foi conversado com ele. Eu estou... Eu inclusive li aqui a síntese do depoimento dele. Inclusive justificou que se recusou a pagar por não ter participado em nada da contratação. Eu vi o depoimento do presidente Bellini. Ele mentiu para a gente? O presidente Bellini, na minha visão, não é um homem de mentir. Ele pode ter se expressado mal ou se confundido, afinal de contas, é um evento ocorrido há mais de dois anos atrás. O único documento que eu já estive da ESEC na minha mão foi essa proposta, se eu não me engano, dia 28 ou 29 de novembro, que foi repassada imediatamente ao presidente Bellini e ao secretário Cássio. A proposta é essa que não estava assinada e estava, inclusive, em meu nome. Eu não tomei... Eu não tomei... Eu não me preocupei nem em verificar a formalidade da proposta. O que era relevante para mim era que o custo fosse um custo competitivo, porque era uma proposta que eu estava repassando para o secretário Cássio e para o presidente Bellini e de uma empresa idônea. O senhor lembra, lá atrás, na comissão de transição, quem apresentou o nome da ESEC, quem apresentou a ESEC para a comissão? O senhor lembra? Lembro, sim, deputado. Foi o Diretório Nacional do Partido Novo. O Diretório Nacional indicou a ESEC lá para a comissão de transição. Sim. Eu ainda vou... Vou ainda fazer mais algumas questões, presidente. O senhor justificou toda essa atuação exatamente que o senhor sentiu confortável, porque a ESEC apresentava um custo competitivo. E era uma empresa idônea de primeira linha. Isso. E aí, mas na administração pública, a competitividade, ela se faz também por processos em que outras empresas podem se apresentar e podem apresentar suas propostas. Isso, o senhor acha que não caberia a uma empresa como o porte da CEMIG? Quer dizer, o senhor trouxe para o âmbito privado uma avaliação de custo competitivo, sendo que a CEMIG tem mecanismos próprios de fazer o seu processo competitivo, inclusive dando oportunidade a outras empresas no mesmo ramo que pudessem atuar. meu papel não era decidir a contratação da ESEC. Meu papel era pegar uma proposta conforme foi solicitado pelo secretário Cássio. Se a CEMIG ou o secretário Cássio entendessem que deveriam pegar outras propostas, eles poderiam fazê-lo. O que me foi pedido foi pegar uma proposta de uma empresa que eu pudesse referendar. Acredito que pela demanda de sigilo e urgência e como o custo estava muito abaixo do custo de mercado na empresa de primeira linha, eles resolveram seguir com ela. Essa sua solicitação a pedido do secretário Cássio é de conhecimento do governador? Não sei informar se o secretário Cássio informou isso ao governador. Eu recebi a solicitação do secretário Cássio. O senhor interferiu de alguma forma a favor da senhora Ivina de estar machado de Araújo com seus contatos no governo de Estado ou na CEMIG? Deputado Beatriz, eu nunca mencionei o nome da senhora Ivina fora desse ambiente. Eu nunca interferi em favor dela e nem poderia fazê-lo. Bem, por enquanto são essas questões, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serquira. já passo a palavra ao deputado Zé Guilherme para as suas considerações. Muito obrigado, presidente, deputado Cássio Soares, cumprimentando os colegas deputado Roberto Andrade, deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleito. Boa tarde, senhor Evandro. Eu acho o seguinte, eu estou vendo ali os sete componentes desta comissão, nós temos uma deputada do PT, um deputado do PSD, um deputado do PV, um deputado do PSB, um deputado do Avante, um deputado do MDB e um deputado do PP. Por que eu estou falando isso? Que mostra que o parlamento é plural. Aqui é a casa do povo, cada um representa uma parcela da sociedade. E quando veio a eleição do governador Romeu Zema, que foi eleito com mais de 70% de aprovação da população, tornou-se uma prática diferente do que era anteriormente usual. Vamos lá no nosso caso específico. escolha do presidente e de toda a diretoria da CEMIG. Sempre foi, sempre foi, uma indicação partidária. Sempre foi uma indicação partidária. E nós que estamos aqui na Casa do Povo, onde nós atuamos, é justo, é justo. o partido que vence as eleições governar. E eu acho justo também, senhor Evandro, num contexto em que veio o novo, o governador Romeu Zema do Partido Novo, quando ele vai se aconselhar, ele vai aconselhar em quem ele conhece, em quem ele acredita e quem pensa igual a ele. Um filiado do Partido Novo. É justo, é natural, é mais do que natural que isso aconteça. O caso da CEMIG mudou-se a forma de que era nomeada a diretoria. Ao invés de se nomear por cargos políticos, por indicações partidárias, buscou um agente que era do mercado para mudar a estrutura de administração da CEMIG. Então, foi-se de uma maneira diferente, completamente diferente do que era. Foi-se ao mercado para buscar alguém que entendesse, que soubesse e que pudesse mudar o perfil da companhia. Então, eu falei aqui outro dia, as inovações às vezes trazem assim uma certa dificuldade de assimilação, mas a vida é assim, nós temos que estar atentos a isso. e nesse caso específico, quando o senhor, o senhor Evandro, vem e diz, e até disse para mim, para o nosso presidente Carlos Soares, que o senhor não tem essa característica de ser um parlamentar, mas se sente como cidadão brasileiro na obrigação de fazer uma participação. Já que o senhor não consegue, não tem o perfil e não vai ser um parlamentar, mas através da cidadania o senhor quer participar. E de uma forma muito justa, uma forma muito clara, o senhor sentou aí e respondeu todas as questões e é isso que eu quero deixar para quem nos assiste aqui pela TV Assembleia, para as redes sociais, é que esse é que é o cerne da questão. É um homem filiado ao Partido Novo que é do governador Romeu Zema, que foi eleito e que ele tem que se aconselhar em quem ele conhece e quem pensa igual a ele. É justo. Então, eu acho que tudo isso hoje foi uma oportunidade muito brilhante para que se esclarecesse toda essa questão, para que não paire dúvidas sobre isso, sobre a pessoa que o senhor Evandro Negrão é, quais são e foram as intenções dele, com que visão que ele participou de todo esse processo e que forma que foi. Deixando bem claro que é isso mesmo, gente, o parlamento tem um contraditório, opiniões diferentes e tem que ser assim para que possamos evoluir, a CPI está instalada, é função do parlamento cobrar, é justo, mas que tenhamos isso aí, esse equilíbrio de entender como são essas questões que são feitas. E, presidente, chegando ao final, que eu acredito que estamos chegando ao final da CPI, quero cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a sua liderança na presidência, nosso companheiro, que também foi meu professor, sávio, na condução, porque foi de todo mundo, foi meu também, e parabenizar a todos pelo trabalho. Agradeço muito, parabenizo o senhor, senhor Evandro, pela condição e pelo que o senhor demonstra de participação política. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, passo a palavra agora ao deputado professor Clayton, que solicitou a palavra novamente. Presidente, o deputado Zé Guilherme é um dos grandes amigos que eu fiz aqui nessa casa e um homem que, além de entender de muita coisa, entende de futebol. E com essa reflexão que ele faz, com essa fala, de certa forma ele passa a bola para mim e também me dá a oportunidade de me dirigir. É difícil falar senhor Evandro, porque... Por favor, professor, fique à vontade para me chamar de Evandro. Quando você falou da sua idade, você é mais novo que eu, de 82, eu sou de 77. Quando você menciona a questão do projeto Canastra, que é algo que muito me incomoda, porque me faz, me leva a um questionamento, porque o governador Romeu Zema, ele muitas vezes mencionou essa CPI, dizendo que a CPI deveria investigar governos anteriores. E eu várias vezes disse aqui, no âmbito dessa CPI, que isso não é necessário, porque o projeto Canastra, ele está ali nos mostrando quem são as pessoas que devem ser responsabilizadas, inclusive juridicamente, pelo que aconteceu no passado. Eu digo isso porque, ao mencionar o projeto Canastra, Evandro, você me concede a liberdade de fazer também uma reflexão. Se me permite. Eu, presidente Cássio, estive analisando esses últimos dias tudo o que aconteceu ao longo dessa CPI. E também analisando, estudando, deputado Sábio Souza Cruz, o que aconteceu com a CEMIG nos governos anteriores. Evandro, se a gente olha para os governos, vou chamar de governos tucanos, governos do PSDB, os governos do PSDB claramente fizeram uma opção por usar a CEMIG para favorecer os acionistas. Se a gente pega o último governo, o governo Pimentel, e isso foi publicizado principalmente pelo atual governador durante os debates, o Partido Novo também fez questão de lembrar isso, nós tínhamos 3 mil cargos, 3 mil pessoas contratadas pela CEMIG num claríssimo aparelhamento, inclusive com pessoas filiadas a partidos políticos que estavam na base do governo Pimentel. Quando o governador Zema assume e vem com um discurso do Partido Novo, apesar eu, professor Cleito, de ter algumas divergências, e são divergências ideológicas, normais, dentro de uma democracia, por exemplo, eu sou contra totalmente a privatização da CEMIG, já publicizei isso, e isso sempre é nos perguntado, eu sei que o Partido Novo é favorável, mas, Evandro, tem algo que a gente esperava, que o Partido fizesse diferente do que fizeram os governos tucanos e do que fez o governo anterior. A análise que eu faço, e aí eu estou trazendo essa reflexão, porque você, como uma pessoa chave, importante, dentro do Partido Novo, acho que precisa-se fazer essa reflexão lá também. estou vendo que o deputado Guilherme da Cunha também está presente, porque, muitas vezes, a gente tem que ter a humildade de fazer o meia-culpa e de não achar simplesmente que uma comissão como essa tem apenas a intenção de fazer oposição. Não é isso. Se os governos tucanos favoreceram os acionistas, se o governo anterior, governo petista, acabou por favorecer o aparelhamento da CEMIG concedendo cargos, esse governo, através da CEMIG, está claramente favorecendo empresários. É o favorecimento de empresários. E, pior, empresários de São Paulo. Essa CPI demonstrou isso. E aí a gente pode citar vários exemplos, mas, para não me alongar muito, presidente, semana passada eu fiz uma pergunta ao presidente da CEMIG, essa semana, perdão, sobre, deputado Zé Guilherme, a situação de duas prestadoras de serviço de RDA para a CEMIG, duas empresas que não têm expertise e que não têm tradição no ramo de RDA, de rede de distribuição aérea. São duas empresas de São Paulo e as duas estão ligadas afiliadas ao Partido Novo. E jamais venceria um processo licitatório na CEMIG, Evandro, se para isso fossem usados critérios que eram utilizados anteriormente. E aqui, você conhece melhor do que eu, a gente ouviu isso da própria FIENG, indignada com uma série de normas técnicas que foram quebradas para exatamente favorecer algumas empresas de São Paulo de pessoas ligadas ao Partido Novo. Concordo plenamente com o deputado Zé Guilherme, que se tem todo o direito, um partido que vence as eleições, inclusive que venceu da forma que venceu, tem todo o direito de fazer as suas escolhas, mas não há sobremaneira alguma e nisso acho que todos os deputados aqui concordam comigo, de se utilizar uma empresa estatal para fazer negócios. Essa reflexão eu faço com a liberdade que me foi concedida a partir do momento em que eu vi a sua seriedade em se incomodar com o projeto Canastra, onde está lá e deveria ter sido feita alguma coisa. A minha última pergunta é por quê? o senhor João Amoedo entrevista o senhor Reinaldo Pazanese. E aí eu fico imaginando, deputados, imagino se fosse no governo anterior, no governo Pimentel, Lula entrevistou o deputado Sábio Sousa Cruz, aquele que assumiria a presidência da Assembleia. Estava em todos os noticiários, em todos os comentários dos cronistas políticos da Globo News CNN pelo Brasil Afonso. A pergunta é simplesmente essa, Evandro, por que João Amoedo teve que entrevistar, porque isso é estranho para nós. Só, antes de responder, eu só queria fazer um comentário com a liberdade que eu tenho com os deputados de Aguilherme. O deputado de Aguilherme falou que antes do Partido Novo ganhar o governo, o provimento da presidência da CEMIC, dos outros cargos, era por indicação política, e frisou muito política. Pelo menos era gratuito, o Novo agora inovou, porque agora contrata uma empresa do Novo, indicada pelo Novo, e passa para a CEMIC pagar. Então, essa foi a inovação, a indicação política que era gratuita, agora passou a ser onerosa. Mas a indicação, deputado Sábio, ela não foi tão exitosa, porque a CEMIC teve muito prejuízo. Então, se buscou uma nova fórmula para que isso não acontecesse mais. agora parece que estão aumentando os prejuízos. Obrigado pela pergunta, professor Clayton, deputado professor Clayton, fazendo, respondendo ao senhor e fazendo uma parte na colocação do deputado Zé Guilherme. O deputado pontuou bem, o senhor também pontuou bem, nada mais distante de aparelhar do que querer aparelhar uma empresa é sugerir contratar o seu maior executivo por um processo de tratamento e seleção. Ninguém do novo conhecia o senhor Reinaldo. O senhor Reinaldo é publicamente tido como o melhor, se não um dos melhores executivos do setor elétrico do Brasil. E ele que está à frente da CEMIC, e a CEMIC nunca, na sua história, obteve um valor de mercado tão alto. Então, eu acredito que ela esteja sendo bem gerida. Esse é um dado público. quero também pedir desculpas aos demais deputados. Eu informei o presidente Castro anteriormente, eu estava viajando semana passada e não pude estar presente, por isso vim aqui hoje voluntariamente. Eu me coloco inteiramente à disposição dessa CPI, tenho respeito por ela, acho um trabalho, o parlamentar está no trabalho dele de exercer seu direito. O senhor João Moedo, deputado professor Clayton, ele é notoriamente conhecido como um gestor competente, um administrador competente. Dois dos, dois ou três dos finalistas da empresa Ezec, que foi apresentada ao secretário Cássio, eles tinham residência em São Paulo. O senhor João Moedo estava em São Paulo. O senhor Márcio Hurt, presidente do conselho, entrevistou os finalistas, o governador Romeu Zema, o secretário Cássio Azevedo, mas, uma vez que o senhor João Moedo, ele é publicamente reconhecido como um homem competente em termos de gestão, ele está localizado na cidade de São Paulo e os demais candidatos estão na cidade de São Paulo, seria natural o secretário Cássio e o governador Romeu Zema pedir a opinião dele. isso não, no meu entendimento, foi uma opinião técnica de um bom gestor para avaliar dois candidatos que seriam gestores. Por que que, presidente? Deputada Beatriz Serqueira, por favor. O depoimento do Evandro, ele contradiz o depoimento de todos os demais que aqui estiveram. Então, eu não é a naturalização com que foi dito que, como o senhor João Moedo é um gestor competente, ele morava em São Paulo e, portanto, natural pedir a opinião dele, o senhor João Moedo entrevistou, o senhor João Moedo compôs o processo de seleção do presidente da CEMIG. Não foi uma mera opinião. João Moedo compôs no processo de seleção do presidente da CEMIG, Partido Novo atuou, indicando a empresa, Partido Novo atual atuou na seleção. Não foi um pedido de opinião. Então, todos, eu fiz questão de rever, não é uma pergunta ao depoente, à testemunha, eu fiz questão de rever todos os depoimentos trazidos aqui que diziam respeito à ligação da ESEC com o Partido Novo com o fato por que a ESEC não trabalhou voluntariamente para a CEMIG? Eu saio daqui com essa dúvida, não é o senhor Ivano que vai me responder, porque ele não responde pela ESEC. Mas, veja, a ESEC atuou voluntariamente para a equipe de transição, não foi isso que nós escutamos? A ESEC atuou, então, de forma voluntária para a equipe de transição, para selecionar aí os novos gestores. Por que a ESEC também não atuou voluntariamente para selecionar o presidente da CEMIG? A ESEC, estou lembrando aqui também, deputado, o senhor Ivano, o representante da ESEC falou que a ESEC também faz entrevistas para selecionar candidatos para serem candidatos pelo Partido Novo. Então, as pessoas que querem se candidatar a algum cargo passam pelo CRIVO da ESEC. Então, a gente tem aí o diretório nacional do Partido Novo, indica uma empresa cujos sócios também são filiados ao Partido Novo para fazer a seleção e submete os nomes ao presidente, não sei se era na época presidente ou ex-presidente nacional do Partido Novo, o senhor João Moedo. De fato, se isso não é aparelhamento e a partir de então a gente vê inúmeros casos de empresas ligadas a empresários com clara vinculação ao Partido Novo, pegando contratos na CEMIG, inclusive o emblemático caso da contratação da AIC, apesar de ter perdido o certame licitatório para a UDAC. Então, foi feita uma triangulação via IBM num contrato cuja existência não tem paralelo em nenhuma parte do planeta Terra e resultou no final que a empresa AIC continuou prestando serviço apesar de ter perdido o certame licitatório. E eu quero também contestar, não é uma pergunta, eu também quero contestar a ideia de que então isso é tão natural que é uma inovação do Partido Novo quando assumiu o governo do Estado nos trazendo uma prática diferente. A única diferença é que a população passou a pagar pela indicação que antes era uma indicação política do governador, agora a população pagou a fatura. A CEMIG pagou, a ESEC, R$ 299 mil, porque foram dois contratos. Então, uma empresa indicada pelo Partido Novo, sem um processo público de concorrência, sem um processo público de competição, no qual a ESEC foi extremamente voluntária e gentil com o governo que estava se iniciando, fazendo trabalho voluntário, não teve a mesma gentileza com a CEMIG e a CEMIG que pagou a conta. A CEMIG foi a única que pagou a fatura para a ESEC. E pagou sem que nenhum dos seus funcionários tivesse feito a contratação. Exatamente, porque foi por convalidação. a prática diferente que foi trazida aqui é que a população pagou. Antes, a população não pagava para ter o presidente da CEMIG. Agora, a população pagou, uma fatura chegou e a CEMIG pagou uma fatura de R$ 170 mil. Não se mudou-se que antes os cargos eram políticos. O que se fez na CEMIG e foi o alvo do debate durante essa CPI é a atual direção aprovar que deveria-se retirar servidores de carreira de cargos de gerência e superintendência para trazer pessoas não concursadas e que, portanto, com interesses alheios ao serviço público. Essa que é a mudança que foi citada aqui como mudou-se. É prática diferente. Essa é a prática diferente. Hoje nós temos uma seleção e recrutamento de executivos especialistas em privatização para atuar na diretoria da empresa mesmo sem autorização legislativa para privatizar. Isso justificaria a mudança em relação a preterir servidores de carreira. Hoje os servidores de carreira são preteridos nas funções internas. A quantidade de contratos informais que foi tratada aqui com naturalidade virou regra. Vem cá, trabalhe para mim, preste o serviço para mim e depois nós fazemos o contrato. Os combinados informais no âmbito privados prosperam hoje em uma estatal do porte da CEMIG. Essa foi a inovação de gestão. Essa é a inovação de gestão que originou essa comissão parlamentar de inquérito. Eu queria pontuar essas questões, presidente, para não naturalizar a ideia da indicação. Não foi política? A única indicação partidária foi feita pelo Partido Novo. O Partido Novo indicou o ESEC. para prestar serviços à CEMIG, que depois teve o seu primeiro contrato pago e foi novamente contratado. Então, são dois contratos a quase 300 mil reais. Não é nenhuma pergunta, testemunha, mas pontuando o que originou essa comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos investigando essas práticas irregulares, que não são práticas de mercado, mas são práticas de um aparelhamento de pessoas do partido através da CEMIG. É por isso que essa comissão parlamentar de inquérito existe. Obrigada, presidente. A testemunha, eu não tenho nenhuma pergunta mais. O senhor me permite fazer uma colocação? Deputado Beatriz, respeito muito a senhora e eu não poderia deixar de fazer algumas colocações diante da explanação que a senhora deu. Liberdade é uma palavra muito cara para todos nós, para a senhora, para mim, para todos nós. no momento no momento no momento que o secretário Cássio pede ao senhor João Moedo para que ele faça uma entrevista e dê sua opinião referente a duas, três pessoas, o senhor João Moedo tem a liberdade de fazê-lo, ainda mais sendo um gestor competente para avaliar outro gestor. A senhora citou que a população vai pagar a conta, o que eu tenho para comentar sobre a gestão da CEMIC são dados públicos, essa conta está dando retorno, porque ela nunca valeu tanto, indicadores operacionais bons e valor de mercado bom, custo mais baixo, então, essa conta está dando retorno. E, por último, só um segundo, e, por último, a ESEC de fato prestou o serviço, mas por um valor muito abaixo do preço de mercado. Com a palavra do deputado professor Clito. Quero concordar com o Evandro, mas só para lembrar que todas, todas as companhias de energia do Brasil tiveram lucro nos últimos dois anos pela questão do próprio aumento do custo e também essa fala do Evandro é importante para nós. Se está dando lucro, se está bem gerenciada, não tem por que privatizar. E eu quero apenas pontuar ainda em relação a essa mesma situação que nós tratamos aqui na reunião passada, na reunião passada mesmo, acho que eu até rebati uma fala do deputado Roberto Andrade, que realmente a empresa precisa dar lucro, mas ela precisa ganhar em eficiência. É óbvio que a Semig, ela vai ser bem vista pela população mineira, não é se ela dá muito dinheiro para os acionistas, mas ela precisa melhorar em eficiência na prestação de serviços para todos aqueles que precisam, dependem e necessitam. Isso é dito pelo governador reiteradamente nas suas andanças. Governador que propõe, patrocina o crescimento econômico do nosso Estado e imputa muitas das vezes a Semig esse não crescimento ou um crescimento maior. Todos nós desejamos esse crescimento econômico do nosso Estado. isso significa mais renda, isso significa mais emprego, mais recursos e evolução social da nossa população. Mas não é apenas a empresa dar lucro, dar dinheiro, ela precisa reinvestir. Foi dito pelo presidente Reinaldo que está com um plano de investimento audacioso, mas nós precisamos de melhorias urgentes. Para já, é óbvio, muitos desses investimentos levam tempo pela burocracia, pelos projetos que são complexos por vezes, mas é apenas para lembrar que o lucro do acionista é o dinheiro ao retorno do investimento, mas o lucro do cliente da Semig é a boa prestação de serviço a tarifas razoáveis, a tarifas praticáveis, e até disse na minha última fala aqui também sobre o absurdo da cobrança da taxa de escassez hídrica, que está vindo e assolando muitas famílias com uma cobrança além daquelas que já são habituais. Deputado Roberto Andrade. Só para fazer uma observação, na reunião passada o deputado Castro deixou bem claro a fala do governador quando ele fala que a Semig pode não prestar a um serviço eficiente quando se fala que estão sucateando a Semig para baixar o preço. Então, eu reconheci o que o deputado, o presidente Cássio disse e refutei de maneira que, de momento algum, a Semig está sendo sucateada para ser privatizada. Mas a fala do nosso presidente Cássio é totalmente diferente de quando ele cobra do governo que a Semig seja eficiente e que o governador cobre a eficiência da direção da Semig no atendimento da população. Mas, completando, professor Cleito, você disse que todo o setor elétrico teve lucro? Teve, sim. A Bolsa de Valores nos últimos 18 meses teve uma evolução de 50% na sua média. as empresas do setor elétrico 100% e a Semig bem mais que o setor elétrico ela teve 160%. Esses números eu não tenho muita certeza dele, mas é em torno disso. Então, sim, o setor elétrico teve lucro, mas a Semig deu mais. E concordo com o presidente Cássio em que também o lucro da Semig o maior deles é um bom serviço gerando energia para a nossa população, para o interior de Minas Gerais, lá para o município de Cajuri, de Patos, Viçosa e outras regiões. Viçosa, principalmente, deputado Roberto. Sr. Evandro, só uma curiosidade, o senhor investe em Bolsa, o senhor tem ações da Semig? Não, senhor, deputado Sávio, não tenho. Muito legal. Eu tenho, viu, presidente, o relator Cássio, e acho que eu fiz um bom investimento. Eu quero agradecer... Eu ainda preferia ter o cartório. Eu quero agradecer a participação aqui de todos os deputados membros, ainda em tempo, e peço desculpas aqui, registrar a participação do deputado Guilherme da Cunha, nosso colega aqui, muito atuante, sempre muito ativo também, e especialmente agradecer ao doutor Evandro por ter participado, ao doutor Leonardo também o acompanhando, e por ter trazido esclarecimentos, diferente do depoente anterior, que enrolou nas respostas, e ficou muito evidente aqui por todos. É amnésia, é amnésia. Seja o que for, mas eu quero agradecer pelos esclarecimentos trazidos, doutor Evandro, e suspendo a reunião por alguns minutos para desfazer a mesa e caminhando para o encerramento. deputado Sábio Souza Cruz, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, de forma remota também, deputado doutor Elita Arquini, e ainda a participação do deputado Guilherme da Cunha, dos depoentes e advogados, aqui o doutor Tárcio também, representando a CEMIG. Eu encerro os trabalhos, considerando que foi cumprida a finalidade da reunião, e agradeço a presença de todos, convocando todos para a próxima reunião na quinta-feira, caminhando para o encerramento, até que enfim, dos trabalhos desta CPI. Muito obrigado. e a oportunidade da CEMIG. Possivelmente 14 horas. Obrigado. 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 Obrigado.